Senhoras e senhores, vereadores e vereadoras, um bom dia. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária do 1º período legislativo de 2017, da 18ª legislatura. Solicito que a vereadora Tite Brasil ocupe a 1ª secretaria ad hoc, por favor. Bem, solicito a 1ª secretaria ad hoc dessa casa, a vereadora Tite Brasil, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Bom dia a todos. José Augusto Araújo Vieira, presidente. Francisco Canindé, Cristiane Brasil, Jedai de Oliveira Souza, Hélio Severino de Azevedo, Jane Roseli Veiga, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, Sérgio Ricardo da Gama, o Camus. Bem, antes de continuarmos a sessão, eu gostaria que nós fizéssemos um minuto de silêncio pela perda brutal do nosso delegado de Polícia Federal, o doutor Adriano, que ocorreu na noite passada, duas noites atrás. Obrigada. 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 Deixar a família, os nossos sentimentos e agradecimentos aqui dessa casa pelos serviços prestados pelo doutor delegado da Polícia Federal, doutor Adriano, uma pessoa maravilhosa. Ontem mesmo eu estava participando de um ato da Polícia Federal, está aqui, que é a favor da PEC 412, então é um trabalho que a Polícia Federal está fazendo para passar essa PEC, que é que dá autonomia à Polícia Federal, principalmente contra a corrupção, e logo depois de participar do ato eu fiquei sabendo, infelizmente, desse caso horrível que foi o assassinato de um delegado que estava em Florianópolis, delegado titular da nossa delegacia aqui de Polícia Federal, estava em Florianópolis fazendo um curso e, infelizmente, por conta da violência que vem assombrando o nosso Brasil, você vê normalmente o sul é o lugar mais tranquilo do Brasil, que dizem, e logo no sul, em Florianópolis, acontece uma atrocidade dessa. Foram dois delegados da Polícia Federal assassinados, num só evento, foi o doutor Adriano e um outro delegado que já foi aqui de Volta Redonda e estava em Niterói. Bem, solicito ao segundo secretário, vereador Jedi, que proceda à leitura de um trecho bíblico. Por favor, ficamos de pé em reverência à palavra do senhor. Pode, tá bom. Bom dia a todos, plenário presente, novos vereadores, que sejam suas casas, imprensa, vamos lá na palavra de Deus. Primeiro João, capítulo 5, versículo 4, e diz assim, O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E essas são as palavras de Deus. Amém. Gostaria de justificar a ausência do vereador Jean, que encontra-se numa reunião, nesse momento, no HGJ. Bem, solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da sessão da ata anterior, realizada no dia 30 de junho do corrente ano. Bom dia a todos, plenário presente, novos vereadores, TV Câmara. Vamos lá. Ata da vigência de sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2017, da 18ª legislatura, realizada no dia 30 de maio de 2017. Aos 30 dias do mês de maio do ano 2017, nessa cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, na plenária, presidente Benedito Adelino, sob a presidência do vereador Canindeto Social, que logo deu início aos trabalhos, declarando aberta às 10 horas e 7 minutos a 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2017, da 18ª legislatura. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, o vereador Marco Antônio, que procedesse à leitura da lista de presença, constando os seguintes vereadores. Cristiane Brasil da Silva, Atite Brasil, Francisco Canindé da Costa Raimundo, Canindé do Social, Hélio Severino de Azevedo, Elin do Sindicato, Jean Carlos de Almeida, Ojean, Jane Roseli Veiga, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, Marco Antônio Braga da Silva Pinheiro, Marco Santo Antônio, Marco Aurélio Coelho, Marquinhos Coelho, Sérgio Ricardo Gama, Camus, e Timóteo Cavalcão de Albuquerque de Sá, o sargento Timóteo. Estiveram ausentes os vereadores, Flávio Araújo dos Santos, Jedade Oliveira Souza, José Augusto de Araújo Vieira, e Leandro da Silva Oliveira, o Leandro Amoraria. Em seguida, o senhor presidente solicitou à vereadora Tite Brasil que assumisse a segunda secretaria ad hoc e que procedesse à leitura de um trecho bíblico. Foi lido em Salmo, capítulo 91, versículo 9 a 10. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da sessão anterior, realizada no dia 25 de 5 de 2017. Terminada a leitura, a ata foi colocada em discussão. Não havendo mais oradores, o senhor presidente colocou em votação, tendo sido aprovada de forma unânime de votos. Dando a quantidade de sessão, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura das matérias constantes no expediente. Após o expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse à leitura das matérias constantes, na ordem do dia. O vereador Marcos Santo Antônio solicitou o pedido de vista, para os pareceres de número 18, 69, 20, 68, 23, 63, 26, 66, 29, 64, 35 e 70, barra 2017. O senhor presidente colocou o pedido de vista em votação, tendo sido aprovado de forma unânime de votos. Em seguida, prosseguiu-se a votação das demais matérias constantes na ordem do dia, a saber, em discussão única, requerimentos de número 581, 594, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 e 608, barra 2017, tendo sido todos aprovados de forma unânime. Terminada a ordem do dia, e havendo um tempo hábil, o senhor presidente franqueou a palavra aos vereadores em explicação pessoal. Fizeram uso da palavra em explicação pessoal. Os vereadores Sargento Timóteo, Jane Veiga, Marcos Santo Antônio, Tite Brasil e Camu. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, designando a próxima sessão para o dia 1º de junho de 2017, às 9 horas, na plenária Presidente Benedita Adelino. Para constar, foi lavrada a presente ato, que eu, Maiar Vidal Garcia, servidor legislativo, redigi e digitei, e eu, Jedai Oliveira, segundo secretário, a subscrevo e assino. Senhor presidente, essa é a ata constante de sessão do dia. Em discussão, não havendo oradores em votação, vereadores que aprovam o começo como estão, aprovado a ata da sessão anterior. Queria mandar um beijo mágico e especial para a mulher da minha vida, que está ali sentada, que é minha mãe. Te amo, tá, mãe? Solicito à primeira secretária do que proceda à leitura das matérias constantes no expediente a saber. Eu ia falar da presença da mulher mais amada presente aqui. Seja bem-vinda, doutora Fátima, é bem-vinda sempre. Queria agradecer a presença também do seu Belonil, da Praia do Anil. Seja bem-vindo, seu Belonil. É uma honra tê-lo conosco, viu? Bom, expediente, leitura. Canindé do Social, Projeto de Lei nº 38, 2017. Dispõe sobre autorização para implantação de dispositivos chamado Boca de Lobo Inteligente no âmbito do município de Angra dos Reis e da outras providências. Moção nº 8, de 2017. Solicitando à mesa diretora que seja votada moção de aplausos ao senhor Jorge Luiz de Souza Guerra. Indicação nº 1.758, 2017. Indicando ao prefeito municipal a reconstrução dos abrigos de passageiros da Rua Bandeirantes, da antiga Rua 34, no Parque Mambucaba. Indicação nº 1.759, de 2017. Indicando ao prefeito municipal a reforma do CEMEI, Sérgio Lousada Tavares, na Rua Boa Esperança, no bairro Frade. Indicação nº 1.760, de 2017. Indicando ao prefeito municipal a construção de um muro de contenção no final da Rua Santos Reis, no bairro Frade. Flávio Araújo dos Santos. Requerimento nº 627. Solicitando ao serviço autônomo de água e esgoto a substituição dos tubos de rede de esgoto por manilhas em toda a extensão da Rua Nilo Miguel dos Anjos, no bairro Frade. Requerimento nº 628. Solicitando a eletronuclear informações sobre a previsão orçamentária de investimentos nas áreas de saúde social, meio ambiente, educação e cultura para o quarto distrito desse município, relativo ao ano de 2017. Indicação nº 1.731. Indicando ao prefeito municipal a troca das lâmpadas queimadas na estrada Vereador Benedito Adelino, no bairro Retiro. Indicação nº 1.733. Indicando ao prefeito municipal a instalação de grades de proteção nas portas e janelas da Escola Municipal Áurea Prides da Gama, na rodovia Procurador Aroldo Fernandes Duarte, BR-101, quilômetro 501,5, bairro Santa Rita do Bracuí. Jedi Oliveira de Souza. Indicação nº 1.734. Indicando ao prefeito municipal a iluminação pública da Rua Paraty, Morro das Velhas, bairro Japuíba. Indicação nº 1.735. Indicando ao prefeito municipal o manilhamento da Rua Espírito Santo, no bairro Areal. Elinho do Sindicato. Indicação nº 2.2.7. Indicando ao prefeito municipal a construção de uma pista de skate na Rua Irineu Marconi, próximo ao Rio Garatucaia, bairro Garatucaia. Indicação nº 2.66. Elinho do Sindicato. Indicando ao prefeito municipal a reativação do chafariz existente na Rua dos Chafariz, Recanto dos Pescadores, bairro Garatucaia. Indicação nº 1.728. Indicando ao prefeito municipal a reforma do campo de futebol na Rua Jequitibá, no bairro Serra d'Água. Indicação nº 1.729. Indicando ao prefeito municipal a continuação do recapiamento da Rua Milton Soares, ao lado do campo de futebol, bairro Incruzo da Enseada. Indicação nº 1.730. Também do Elinho do Sindicato. Indicando ao prefeito municipal a pintura dos redutores de velocidade da avenida Winston Maruca, bairro Jacuecanga. Jane Roseli Veiga. Requerimento nº 621, de 2017. Solicitando ao prefeito municipal informações sobre o funcionamento do laboratório implantado na unidade de saúde, estratégia de saúde da família Eduardo Peregrino Ferreira Júnior, na avenida Getúlio Vargas, bairro Vila do Abraão, Ilha Grande. Requerimento nº 622. Solicitando ao prefeito municipal informações sobre a obra da creche localizada na Rua Educação, bairro Campo Belo, tais como retomada e o término da obra, medidas e métodos adotados para a conclusão da obra. Requerimento nº 623, de Jane Roseli Veiga. Solicitando ao prefeito municipal informações sobre a obra da creche localizada na Rua São Pedro, esquina com a Rua da Glória, bairro Belém, tais como retomada e término da obra, medidas e métodos adotados para a conclusão da obra. Indicação nº 1738, indicando ao prefeito municipal a vistoria seguida de desinfecção do reservatório de água da Escola Municipal Coronel João Pedro de Almeida, bairro Camorim Grande. Indicação nº 1739, indicando ao prefeito municipal a vistoria seguida de desinfecção do reservatório de água da Escola Municipal João Carolina dos Remédios, bairro Morro da Glória II. Indicação nº 1740, Jane Roseli Veiga, indicando ao prefeito municipal um estudo de viabilidade técnica para adaptar uma rampa de acesso para cadeirantes e ciclistas ao lado da escadaria da Rua dos Pinheiros, bairro Frade. Indicação nº 1741, de 2017, também da Jane Roseli Veiga, indicando ao prefeito municipal a reforma do telhado do prédio da Secretaria de Saúde em frente ao SAMU, na Rua Almirante Brasil, sem número, bairro Balneário. Indicação nº 1742, indicando ao prefeito municipal a instalação de braços de luminárias na Rua Floresta, bairro Ariró. Jean, requerimento 635, de 2017, solicitando à empresa de telefonia Oi a instalação de telefone público Orelhão, na Rua A, em frente à casa do Sr. Jorginho, no bairro Morro da Glória I. Requerimento nº 636, de 2017, Jean, solicitando à empresa de energia elétrica Enel a colocação de um poste no final da rua Diniz Teixeira da Cunha, no bairro Monçoaba. Indicação 1761, do Jean, indicando ao prefeito municipal a limpeza de toda a galeria de águas pluviais na Rua Boa Esperança, no bairro Santa Rita do Bracuí. Indicação 1762, indicando ao prefeito municipal a troca da lâmpada do poste de nº 76.030, na Rua José Elias Raba, em frente ao Baiaco Construções, no bairro Balneário. Camu, requerimento 633, de 2017, solicitando à empresa de serviço de limpeza urbana limpar os horários de coleta de lixo na Rua Bela, no bairro Nova Angra. Requerimento 634, solicitando à empresa de serviço de limpeza urbana limpar os horários de coleta de lixo na Rua São Tiago, no bairro Nova Angra. Indicação 21, de 2017, Camu, indicando ao prefeito municipal a construção de uma creche municipal na estrada Vereador Benedito Adelino, no bairro Incruz da Enseada. Indicação 23, de 2017, indicando ao prefeito municipal a construção de uma creche municipal no Borro da Lambicada, no bairro Jacuacanga. Indicação 1743, de 2017, Camu, indicando ao prefeito municipal que interceda junto à Secretaria Executiva de Esporte e Lazer pela implantação de um polo esportivo de ginástica e fôleibol no bairro Areal. Indicação 1744, de 2017, indicando ao prefeito municipal a passagem do carro Fumacê na rua de Vinéia, bairro Japuíba. Indicação 1752, de 2017, também do Camu, indicando ao prefeito municipal que interceda junto à Secretaria Executiva de Esporte e Lazer pela implantação de um polo esportivo de ginástica e fôleibol no bairro Nova Angra. Luciana Ferreira, de Oliveira Valverde, requerimento 624, de 2017, solicitando à empresa de energia elétrica Enel a troca de um poste de madeira número 085-5C31 por um de concreto no final da Travessa Camélia, próximo à escada de acesso à mesma, no bairro Morro do Abel. Requerimento 625, de 2017, Luciana Valverde, solicitando à empresa Enel a substituição do atual poste de madeira por poste de concreto na rua Salomão Rezeque, final da escadaria Luísio Silva, em frente à mercearia do Rubinho, bairro Morro da Caixa d'Água. Requerimento 626, de 2017, Luciana Valverde, solicitando à Secretaria de Saúde que informe se atualmente existe um sistema de informações que integre a Secretaria de Saúde com os postos de saúde e SFs do município. Requerimento 639, de 2017, solicitando à empresa de energia elétrica Enel a instalação de um poste próximo ao abrigo de passageiros em frente à estrada do sítio Mombassa, na rodovia Governador Mário Covas, do bairro Mombassa. Requerimento 640, de 2017, Luciana Valverde, solicitando à empresa de energia elétrica Enel a extensão da rede elétrica próximo ao abrigo de passageiros em frente à estrada do sítio Mombassa, na rodovia Governador Mário Covas, quilômetro 90,5, na altura do bairro Mombassa. Indicação 1018, 2017, indicando ao prefeito municipal a manutenção da quadra esportiva com pintura no piso, refletores queimados e rede para gol na rua Salomão Rezeque, próximo à escadaria da Figueira, Morro do Carmo. Indicação 1723, 2017, Luciana Valverde, indicando ao prefeito um estudo de viabilidade técnica para a implantação de uma faixa de pedestres na rua Valentim, no bairro Nova Angra. Indicação 1725, 2017, Luciana Valverde, indicando ao prefeito municipal a manutenção do posto de saúde, reparo de trincas e rachaduras nas paredes, impermeabilização da laje com infiltração e pintura do posto, localizado na avenida Doce Angra, bairro Jacuacanga. Indicação 1726, 2017, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, indicando ao prefeito municipal a implantação de aulas de ginástica localizada no bairro rinceada. Luciana Ferreira, indicação 1727, 2017, Luciana Ferreira de Oliveira Valverde, indicando ao prefeito municipal a construção de um abrigo de passageiros em ponto de ônibus localizado na rodovia procurador Haroldo Fernandes Duarte, BR-101, quilômetro 100, sentido Paraty, em frente ao motel Love Beach, bairro Ponta dos Iubais. Vai iluminar lá? Ah, não, não, é um ponto de ônibus, desculpa. Marco Santo Antônio, moção de aplausos número 009, de 2017, solicitando à mesa diretora que seja votada a moção de aplausos ao senhor comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, André Luiz de Castro Maia. Indicação 1763, de 2017. Marco Santo Antônio, indicando ao prefeito municipal a dragagem e ampliação da barragem situada no bairro Monçoaba. Indicação 1767, de 2017. Marco Santo Antônio, indicando ao prefeito municipal a dragagem e ampliação da barragem situada no bairro Vilagem de Jacuecanga. Indicação número 1768. Marco Santo Antônio, indicando ao prefeito municipal a limpeza do Valão na Rua da Jaqueira, bairro Frade. Marquinho Coelho, indicação 1753, de 2017. Indicando ao prefeito municipal a construção de vestiário no campo de futebol existente na Rua dos Amigos, no bairro Areal. Indicação 1754, de 2017. Marquinho Coelho, indicando ao prefeito municipal a melhoria do campo de futebol com a colocação de uma nova camada de areia na Travessa Vinícius de Moraes, bairro Nova Angra. Indicação 1755, de 2017. Marquinho Coelho, indicando ao prefeito municipal a construção de dois abrigos de passageiros na rodovia Saturnino Braga, tendo como referência o ponto final de ônibus da linha Serra d'Água, onde se faz a manobra bairro Serra d'Água. Indicação 1756, de 2017. Indicando ao prefeito municipal que seja avaliada uma possibilidade de encaminhar mais auxiliares de enfermagem para a unidade de saúde de estratégia de saúde da família Nova Angra, na Rua Silva Jardim, no bairro Nova Angra. Indicação 1757, de 2017, do Marquinho Coelho, indicando ao prefeito municipal um estudo de viabilidade técnica para a realização de convênio com a creche Venha Conhecer, situada na Rua Silva Jardim, bairro Nova Angra, Japoíba. Tite Brasil. Requerimento número 629, de 2017. Solicitando ao 33º Batalhão da Polícia Militar de Angra dos Reis, ronda policial constante no bairro Praia do Anil, principalmente próximo ao Casarão da Extinta Linha Férrea. Requerimento 630, de 2017. Tite Brasil. Solicitando ao Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias e NPH, um estudo de transporte aquaviário na Baía da Ilha Grande, objetivando harmonizar interesses dos usuários e operadores, preservando o interesse público. Requerimento 631, de 2017. Solicitando à Secretaria de Saúde informações sobre a falta de lidocaína, sonda uretral e fralda infantil na farmácia da Secretaria de Saúde, assim como informações sobre a previsão de reposição dos mesmos na farmácia. Requerimento 632, de 2017. Solicitando à Empresa Brasileira de Correios e de Telégrafos Correios a regularização da entrega de correspondência na rua Macaé, no bairro Campo Belo. Indicação 1747, de 2017, também da Tite Brasil. Indicando ao prefeito municipal a impermeabilização e pintura da unidade de saúde, ESF Praia do Anil, localizado na rua Leandro José de Figueiredo, bairro Praia do Anil. Indicação 1748, de 2017. Indicando ao prefeito municipal a instalação de aparelho de ar-condicionado na sala de vacina da unidade de saúde, ESF, da família Armezindo Lopes da Rocha, localizada na rua Leandro José de Figueiredo, bairro Praia do Anil. Indicação 1749, de 2017. Indicando ao prefeito municipal a reforma da parte hidráulica do banheiro para os funcionários da unidade da saúde, ESF Armezindo Lopes da Rocha, localizado na rua Leandro José de Figueiredo, bairro Praia do Anil. Indicação 1750, de 2017. Indicando ao prefeito municipal a instalação de armários para armazenamento... de armários de materiais da unidade de saúde, ESF, família Armezindo Lopes da Rocha, localizado na rua Leandro José de Figueiredo, bairro Praia do Anil. Indicação 1751, Tite Brasil, indicando ao prefeito municipal a manutenção do aparelho de ar-condicionado da sala dos médicos da unidade de saúde, estratégia de saúde da família Armezindo Lopes da Rocha, localizado na rua Leandro José de Figueiredo, bairro Praia do Anil. Zé Augusto. Moção número 10, de 2017. Zé Augusto. Solicitando que seja votada a moção de aplausos ao tenente-coronel bombeiro militar Leonardo Tupan Larversvelier Gomes. Requerimento 566, de 2017. Solicitando ao prefeito municipal informações a respeito da licitação de material cirúrgico e hospitalar para o regular funcionamento do Hospital Geral da Japoíba, HGJ. Tais como... 1. O contrato de fornecimento de material cirúrgico e hospitalar vai vencer ou já está vencido? 2. Ocorreu alguma licitação na gestão atual? 3. Se a resposta do item 2 for negativa, quando será a próxima licitação? 4. Os fornecimentos dos materiais cirúrgicos e hospitalares estão sendo realizados? 5. Se os materiais de insumo do HGJ estiverem sendo fornecidos, solicita-se a apresentação dos recibos, notas de entrega dos materiais. Requerimento 567, de 2017. Zé Augusto. Solicitando à empresa de energia elétrica, Enel, a extensão da rede elétrica até o final da rua Dolor Barreto, no Parque Mambucaba. Requerimento 568, de 2017. Zé Augusto. Solicitando à empresa de energia elétrica, Enel, a extensão da rede elétrica até o final da Travessa Salomão, no bairro Parque Belém. Indicação 1732, de 2017. Zé Augusto. Indicando ao prefeito municipal a fiscalização do descarte de entulho na curva da rua Robson Ferreira Leite, no bairro Morro do Abel. Indicação 1769, de 2017. Indicando ao prefeito municipal a construção de uma pista de patinação próxima ao Centro de Estudos Ambientais, CEA, ao lado da pista de skate, na Avenida Jair Carneiro Toscano, de Brito, bairro Praia da Chácara. Indicação 1770, de 2017. Zé Augusto. Indicando ao prefeito municipal a pavimentação asfáltica na rua Itajaí e Tinga, bairro Bracuí. Indicação 1771, de 2017. Zé Augusto. Indicando ao prefeito municipal a pavimentação asfáltica na rua Blumenau e Tinga, bairro Bracuí. Indicação 1772, de 2017. Zé Augusto. Indicando ao prefeito municipal a pavimentação asfáltica na rua Paraná, bairro Itinga, bairro Bracuí. Ofícios diversos, pauta complementar. Ofício número 008, de 2017. Autor, Câmara dos Deputados. Descrição solicitando o uso do plenário Benedito Adelino desta Casa Legislativa no dia 10 de junho, das 9h às 13h, para a realização da plenária do meu mandato e cerimônia de posse do novo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Luiz Eduardo de Brito Raba, secretária de Legislação. Terminada a leitura do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por ordem de inscrição. Solicito a primeira secretária, Tite Brasil, que assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna. Bem, se não liberar meu tempo, eu vou falar dez minutos, hein? As pessoas do bem, bom dia. Bem, eu venho falar dos meus requerimentos de hoje. O primeiro requerimento, número 566, de 2017, que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, solicitando informações a respeito da licitação sobre material cirúrgico e hospitalar pelo regular funcionamento do Hospital Geral da Japoíba, o HGJ. Então, vem algumas perguntas aqui, como o contrato de fornecimento de material cirúrgico, se ocorreu alguma licitação na gestão atual, se a resposta do interdôndice foi negativa no caso da licitação, quando será a próxima licitação, com relação aos fornecimentos materiais, entre outros, como também temos que saber com relação aos insumos, que a gente sabe que vem faltando bastante, medicamento, eu fico tranquilo, porque agora fiquei tranquilo, porque eu tive resposta lá da farmácia do município, que realmente agora foi abastecido, mas com relação aos insumos, eu ainda fico muito preocupado. As pessoas falam muito em bater, bater é muito fácil. Eu já bati aqui diversas vezes, na Secretaria de Saúde, então, nem se fala. No SAMU, nem se fala. Mas eu acho que não é só de bater que a gente tem que fazer, não. A gente tem que bater para fazer as coisas acontecerem, darem certo. Eu quero que dê certo. Independente de prefeito A ou B, de partido A, B ou C, a gente tem que pensar na nossa cidade e parar de fazer essa politicagem baixa e suja, que é muito mais fácil a gente criticar do que fazer. Eu vejo muitas pessoas, principalmente agora nessa parte social, de mídia, é o WhatsApp, Facebook, fala mal de todo mundo, critica todo mundo, fala de todo mundo, mas não faz nada para ninguém. Se você for ver, nem para a sua própria família faz. Então, eu estou fazendo esse requerimento, não é fazendo oposição ao prefeito Fernando Jordão, muito pelo contrário. Eu sei da vontade dele de melhorar a cidade, porque qualquer político quer melhorar a sua cidade. Tem que ser muito, me desculpe a palavra, burro em achar que qualquer político quer fazer mal à população uma cidade. Agora, a gente não consegue fazer tudo da forma que a gente quer fazer. Eu sei da boa vontade do prefeito, mas, de boa vontade, a população não consegue sair do hospital ou a gente tirar a situação do hospital, da saúde do nosso município, como está, que está péssima. Não é só no nosso município, é no estado do Rio de Janeiro, é no Brasil. Quem conhece saúde sabe, quanto mais se coloca, mais falta, mas a gente tem que fazer uma boa gestão. Então, não adianta o prefeito ter uma boa vontade e a Secretaria de Saúde não fazer a parte dela. Então, aqui está, esse requerimento é mais um alerta para que, se não fizeram o que eu estou botando aqui, para que seja feito, porque não é o que eu quero, é o que é o certo. Então, está aqui o requerimento 566. Eu venho aqui também, coloquei uma moção de aplauso ao Tenente Coronel do Bombeiro Militar, Coronel Tupan, vai estar fazendo um ano aqui na nossa cidade de serviços prestados e muito bem prestados. O Bombeiro é uma organização militar fantástica, que merece todas as moções de aplauso. Eu gostaria de dar uma moção de aplauso para todos os bombeiros, mas já que não dá, vou colocar em nome do Coronel Tupan e tenho certeza que essa casa vai aprovar, que é uma pessoa maravilhosa e exerce um excelente serviço à nossa sociedade. Eu venho pedindo aqui também, que é pequeno, é uma coisa que muitas das vezes parece que não é nada, mas é com relação, foi até um pedido de um morador de Anga dos Reis que fez com relação a uma pista de patins, de patins, de skate, mas principalmente de patins. É uma coisa barata, a gente sabe muito bem que a cidade vem passando por um momento complicado, é o que eu venho falando sempre. Eu não estou pedindo aqui que faça montanha-russa, roda gigante, vamos fazer uma coisa simples também, mas não dá para a nossa cidade não ter o que os pais fazendo com seus filhos em final de semana na nossa cidade. Já está tão ruim para o turista, vamos pensar primeiro no morador. Quanto custa fazer uma pista de patinação? É um cimento, é um concreto? É um alambrado? Mas final de semana o filho está lá patinando, o pai está conversando com outros pais e a gente vem focando naquilo que eu acho que a gente está esquecendo muito. A gente fala em esgoto, saúde, só não vejo aqui falar em família. Só não vejo falar em família. Então, nós temos que focar na família. Então, são coisas pequenas como essa, como Anga dos Reis, tem tanta área verde, pô, vamos fazer um parque. É só cercar, ou é só fazer trilha, ou é só... Mas não adianta só na Ilha Grande. Tem muita gente que não pode chegar na Ilha Grande. Eu gostaria de final de semana levar meus filhos num parque ecológico, ver passarinho, ver bicho, encontrar os vereadores, encontrar vocês que estão nos assistindo, a gente bater um papo, dividir ideias. E ali, sim, de repente, era um lugar para a gente dividir ideias. Porque ali, diferente da rede social, a pessoa falaria olhando nos nossos olhos e teria a resposta e nós poderíamos, muitas das vezes, pegar daqueles que só sabem criticar, não, mas daqueles que realmente têm alguma coisa na cabeça, falar, você tem razão. E chegar aqui e falar, eu conversei com o senhor fulano de tal lugar, tem uma ideia maravilhosa, o senhor fulano, vamos brigar, vamos lutar e vamos fazer. É para isso que essa casa existe. Não dá para ficar do jeito que está, é muito feio. É os que não entraram criticando quem entrou. É o cara falando mal da política, mas tu vai ver na próxima eleição é candidato. Por favor, gente, vamos olhar para a cidade, vamos parar de fazer isso, isso é muito feio. E agora, aqui também, eu estou pedindo duas extensões de rede elétrica. Uma no Parque Mambucaba, que na rua Dolor Barreto, no Parque Mambucaba, poxa, é um absurdo. Angra dos Reis, a gente não ter iluminação pública. Então, eu estou pedindo aqui a extensão de rede elétrica, tanto para o Parque Mambucaba, quanto para o Belém, no Belém, na rua Travessa Salomão, fica lá no Parque Belém. Faz necessário, em vista do local, encontra-se mal iluminado, colocando em risco a segurança dos moradores. A gente já sabe que a segurança pública está precária, porque o Estado não tem como investir na segurança pública. Então, vamos fazer o mínimo, que é, pelo menos, iluminar aquilo ali, para as pessoas poderem ir e vir, ter o direito de ir e vir, não ficar passando por aquilo. E, para finalizar, eu venho falando aqui sobre o descarte de entulho. Então, eu venho fazendo um ofício aqui ao prefeito, solicitando a fiscalização do descarte de entulho na curva da rua Robson Ferreira Leite, lá no Morro do Abel. E eu deixo um recado para os outros locais de entulho, que as pessoas colocam em entulho. Eu vejo também muitas pessoas falando assim, cadê as autoridades com esse entulho aqui na rua? Que absurdo o prefeito com esse entulho aqui na rua. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte sim de limpar, mas eu queria que alguém tirasse foto do prefeito jogando um entulho na rua. Eu gostaria que alguém tirasse foto ou filmasse algum vereador ou secretário jogando entulho na rua, porque a gente sabe criticar quando demora a retirar. Mas a gente tem que criticar o primeiro, que é o cara que joga. Por que o cara joga entulho no meio da rua? Se o cara quer o bairro dele limpo, se o cara acha feio aquilo, vamos botar o entulho no lugar que seja correto para descartar o entulho. Não é no meio da rua. Antes da gente falar dos outros, vamos começar a cobrar de nós mesmos. Se cada um fizer a sua parte, vai ficar muito mais fácil. E com relação, agora para finalizar, eu pedi a pavimentação de três ruas no bairro da Itinga. É um bairro que cresceu muito. Não estou pedindo nada de mais. Agora, o morador não tem que ficar pisando em lama para levar lama para dentro de casa. E nem poder ter que ficar com a casa suja, porque não adianta limpar. Porque ou é lama ou quando está seca é poeira. Por favor. Por favor. Então, eu venho pedindo aqui para a pavimentação asfáltica da rua Itajaí, da rua Blumenau e da rua Paraná, no bairro da Itinga. Eu vou voltar à explicação pessoal. Obrigado e um bom dia a todos. Eu gostaria de pedir regime de urgência no ofício número 08. 08 da Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Por favor, vereador José Augusto, retome à presidência. Com a palavra, vereador Camus. Bom dia a todos, meu presidente. à mesa diretora, vereadores e vereadoras, à plenária que nos assiste, meus colaboradores, à Cristina, que está com a filha dela, à Emanuela. De pequeno que se começa. Isso aí serve até de exemplo, porque as crianças venham participar, venham desde pequenininhos e saber o que é a política. Para que no futuro possa escolher os seus representantes com mais convicção e sabedoria. Muitas das vezes as pessoas escolhem pela beleza, pela conversa, mas, na verdade, não vê aí quem se preocupa, quem trabalha, quem se preocupa com o próximo. dar aí também um abraço ao Varista, que é uma grande pessoa, não é, vereadora Jane? O Varista ali, o Varista que é um grande amigo nosso, gente boa para caramba, o pastor, e a todos que nos assistem aqui, não consigo nominar todo mundo, nós vamos ao trabalho. falar aqui de dois requerimentos meus, solicitando a empresa de serviço de limpeza urbana a limpar os horários de coleta de lixo na Rua Bela, ali no Nova Angra, e também na Rua Santiago, na Nova Angra. O que é que vem acontecendo? Até o nobre presidente comentou sobre o lixo, o lixo descarte material de construção, que se torna aquele entulho horrível. E também, meu presidente, temos aí o lixo doméstico, que está tendo a dificuldade danada. Esse, a regionais, não pode recolher, que é de obrigação dessa limpar aí, essa boa empresa. Eu tenho até fazer boa parceria, mas esse dia eu estive lá, felizmente, pessoal, não fui bem atendido. É uma regra legal, eu respeito, mas não tinha ninguém lá da administração para me atender, para me dar umas explicações. Até o meu nobre amigo aí, o Marcelinho, é uma pessoa que eu respeito muito, já trabalhamos junto na regional, mas eu fiz um pedido lá, que os moradores da Rua São José pediram tambores lá para fazer a coleta, não deixar o lixo no chão para os cachorros não pegarem. Hoje, não sei se até ontem o tambor não estava lá. Cara, aí quase um mês para pintar um tambor. Então, se é para falar bem, vamos falar, agora temos que fiscalizar para que o trabalho venha a ser feito com mais rigor. Estou aí, estou de olho aberto, entendeu? Camus tem trabalhado bastante, graças a Deus, tem uns que não vê, mas tem outros aí que vê e reconhece. Então, vou falar aí também de mais três indicações minhas. Indicar o prefeito municipal a construção de uma creche municipal na estrada vereador Benedito Avelino, no bairro do Incluso da Inciada. Lá também tem essa deficiência, necessita-se de uma creche naquela localidade. Ali tem bastante, a comunidade é grande, tem que se deslocar dali para outras creches. Sabemos que tem, o município tem que investir na educação. Educação e cidadania. Todo ser humano, desde pequeno, tem que ter o seu espaço ali para poder estar desenvolvendo, principalmente, criar novos cidadãos bem instruídos para que as coisas venham a funcionar. Um cidadão educado e bem instruído, o país, com certeza, cresce muito mais. Todos sabemos disso. E a outra indicação é também ao prefeito municipal a construção de mais uma creche ali no Morro da Alambicada, em Jacuacanga. Ali, a comunidade também cresceu muito. Estamos pedindo ao executivo que venha trazer esse benefício para aquela comunidade ali. Falar aqui também da outra indicação, a indicação ao prefeito municipal que vem interceder junto à Secretaria Executiva de Esporte e Lazer pela implantação de um polo esportivo de ginástica Evole, ali no bairro do Areal. Aí temos ali um espaço grande, temos pessoas que estão ali necessitando dessa prática e pedir aí que o governo, junto com a Secretaria de Esporte, venha trazer aí o nosso secretário, Jorge Eduardo, que venha ver ali e o mais breve possível implantar, que é um direito de todos, como sabemos, esporte é cidadania, ele traz aí a união dos povos, a familiarização entre amigos, isso aí traz mais cidadania, traz mais... até diminui, sabemos bastante, a violência entre as comunidades, que hoje está complicada. não é só do dever público, da segurança pública, mas também a gente, com o esporte, a gente consegue aí melhorar bastante essa convivência entre as comunidades. Então, bairro lá do Areal, estamos brigando, estamos de olho, estamos pedindo aí que venha ser implantado esse benefício. Também pedi, indicar aí ao prefeito municipal, a passagem do carro, do Fumacê na Rua Divinéia, aí com a saúde, porque lá está tendo um índice muito grande de... Meu presidente, só mais um segundinho, que estamos terminando aqui, que umas duas horas eu termino aqui, que está em pouca coisa. Obrigado, senhor. Pedir aí ao carro do Fumacê que venha fazer aí esse trabalho, que é muito importante para diminuir ali os mosquitinhos daquela área ali que é perto de Mangue e está tendo muita dificuldade. Muitos casos ali de gripe, de infecção com essa chikungunya e outras infecções que vêm aí para intermédio desse mosquito abençoado aí. A outra indicação é indicar o prefeito municipal que interceda junto à Secretaria de Executivo de Esporte e Lazer a implantação de um polo esportivo de ginástica também de vôlei lá na Nova Angra. Lá na Nova Angra. Tá bom? É a mesma situação lá do bairro do Areal. Tem espaço, tem... E vamos estar fiscalizando e pedindo aí que venha trazer esse benefício porque tem bastante pessoas lá precisando desse esporte lá para trazer mais socialidade dentro da comunidade. Muito obrigado. Essas são as minhas palavras. Se tiver tempo, hábil, venho aí na explicação pessoal. Obrigado. Com a palavra a vereadora Jane Veiga. Não, só entendi o nome da rua. Bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, plenário, minha assessoria e presente, a nossa amiga doutora Fátima, mãe do nosso presidente. Eu subo aqui com alguns requerimentos. Requerimento 621, solicitando ao prefeito municipal informações sobre o funcionamento do laboratório do laboratório implantado no ESF Eduardo Peregrino Ferreira Júnior, localizado na avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila do Abraão. É necessária essa informação, uma vez que a população necessita realizar e realizar os exames laboratoriais, e o mesmo encontra-se sem funcionar. E, como a gente sabe, a ilha é distante, facilitaria muito a vida dos moradores de lá. também no requerimento 622, solicitando ao prefeito informações sobre a retomada e o término da obra da creche localizada na rua Educação, no bairro Campo Belo. Quais as medidas serão tomadas e métodos adotados para a conclusão da obra? A obra encontra-se paralisada e a demanda de crianças que necessitam do serviço é grande, não só lá no Campo Belo, como em todo o município. A gente sabe que essa creche é uma parceria também com o governo federal, enfim. Mas a obra está paralisada desde a gestão passada, então estou pedindo essas informações. Também no requerimento 623, eu também faço a mesma solicitação, só que perguntando sobre a creche localizada na rua São Pedro, no bairro Belém. Também quais as medidas, quais os métodos que serão adotados para a conclusão da obra. Falando também que no bairro Belém, a gente sabe, o bairro, o número de crianças lá é muito grande, assim como no Campo Belo também, e tem as comunidades em torno que também vão poder estar atendendo os moradores. Então é muito necessário, a carência de creche no nosso município está muito grande. Também entra aqui, estou em indicação, 1788, é que seja feita a vistoria seguida de desinfecção do reservatório de água da Escola Municipal Coronel João Pedro de Almeida, no Camurim Grande. Eu venho pedindo isso, venho feito diversas indicações para várias escolas, porque a gente recebeu e ainda recebe algumas reclamações da qualidade da água, e a nossa preocupação é com os alunos. Criança é criança, vai ali, pega água, toma, então é assim, é uma questão de prevenção à saúde das crianças. E aí também a indicação 1789, também pedindo a desinfecção do reservatório de água da Escola Municipal João Carolina dos Remédios, no bairro ali no Morro da Glória 2. Também a mesma questão. Eu estou aqui preocupada com as nossas crianças. Na indicação 1740, eu indico aqui ao prefeito um estudo de acesso, um estudo de viabilidade técnica para adaptar uma rampa de acesso a cadeirantes e ciclistas ao lado da escadaria da Rua dos Pinheiros, no bairro do Frade. É uma rua grande, e lá precisa realmente o uso de constante passagem de pessoas com muita frequência, então tem essa necessidade. Também indico ao prefeito municipal a reforma do telhado do prédio da Secretaria de Saúde em frente ao SAMU, ali no bairro Balneário. As telhas estão soltas, oferecendo risco às pessoas que circulam pelo local. Realmente, as fotos estão até aqui na indicação, vão seguir para o prefeito, e realmente o telhado está muito ruim, a caixa d'água exposta, corre risco, sim, até de alguém se machucar. Já estou terminando, seu presidente, e a última indicação aqui é a instalação de braço de luminária na rua Floresta, no bairro Ariró. A iluminação chegou até a igreja evangélica e falta concluir o restante da rua para atender os demais moradores. Então, são essas minhas palavras. Bom dia a todos. Com a palavra o vereador Carindade Social. senhor presidente, só para falar aqui, só para falar para a população, que hoje faz uma semana que o Morro do Abel, Carioca e Redondeza está sem água devido à responsabilidade da CEDAI. Uma semana sem água. E essa casa tem que fazer uma cobrança não só da CEDAI, mas principalmente ao SAI, que já tem mais de dois meses também que falou que ia encampar a CEDAI. Não é isso? falou que a CEDAI era ruim, que o SAI ia pegar a CEDAI. O SAI não pegou a CEDAI e a população continua sem água. Então, é um absurdo. Vereador Carindade Social. Bom dia a todos, senhores e senhoras, presente aqui no plenário, vereadores e vereadoras. Primeiro, eu quero falar aqui um pouco sobre o Shopping Piratas aqui, antes de eu falar das minhas indicações, que eu acho um absurdo além de a gente comprar lá, ter que pagar estacionamento. E ontem uma pessoa me pegou aqui para ir lá, eu fui no carro da pessoa e não demorou nem 20 minutos, acho que é a hora que tem para sair de lá. Você paga e aí eu cheguei lá na cancela, lá não consegui passar, tive que pagar de novo, não tinha passado. Então, eu sou contra, vou apoiar aqui o projeto de lei da vereadora Luciana Valverde, pode contar comigo, além de gastar lá, nós temos que pagar para entrar lá, então, eu sou contra isso. Então, vamos acabar com isso e vamos botar para funcionar. Eu acho que a nossa casa aqui, nós temos que criar os projetos de lei, falar, sim, mas eu acho que também a prefeitura tem que colocar os fiscais também para agir também, porque tem coisa que não adianta ficar, criar aqui e depois não funcionar, não é, presidente? Então, eu sou contra, não sei vocês aqui se a favor, além de comprar, ter que pagar estacionamento lá. Então, eu sou contra essas coisas, conta com o meu apoio e nós temos que fazer valer, sim. Se eles, se eles, vai para outro lugar, quer cobrar, instala o shopping em outro lugar, em outro município, onde está melhor do que aqui, mas, além de a gente comprar, ter que pagar para sair, entrar e sair é brincadeira. Então, eu estou muito, fiquei muito chateado ontem com o que eu passei lá. O Canindé, normal, você vai no cinema, quando você sai, você paga quase 20 reais de estacionamento. Pois é, mas lá, pode falar o que quiser. Eles falam de condomínio. Mas tem lugar que lá no Nordeste mesmo, que lá em Natal, você compra e você não paga estacionamento. E é um shop, e é um verdadeiro... Não quero dizer, comparar com a capital. Isso aí eu sei, muito bem, mas eu acho isso aqui uma exploração. Além da gente ir lá comprar, deixar o dinheiro lá, tem que pagar. Isso é brincadeira. Daqui a um dia, estou cobrando até para a gente andar a cada passo dessa cidade. Então, eu sou a favor que acabe com isso. queria aqui falar sobre o meu projeto de lei aqui, sobre boca de lobo, no nosso município, dispõe sob autorização para a implantação de dispositivos chamados boca de lobo inteligente, no âmbito do município de Angro de Geis e das outras providências. É que os bueiros têm boca de lobo para evitar aquele acúmulo de sujeira ali em cima. Então, ele vai filtrar todos os resíduos então está aqui o projeto de lei. Gostaria de contar com o apoio dos meus pares aqui da casa. Gostaria de dar uma moção de aplausa aqui ao engenheiro Guerra da Eletro Nuclear, que ele está em todos os setores. Ele é funcionário da Eletro, ganha o salzinho dele lá, mas trabalha também com o coração. Quem conhece o engenheiro Guerra sabe muito bem que ele tem ajudado o nosso município em todos os setores. é a função dele, mas também ele age com o coração, como eu disse. Então, gostaria de contar com meus pares aqui para votar a favor dessa moção. Indicando ao prefeito municipal a reconstrução dos abrigos de passageiros da Rua Bandeirantes, antiga Rua 34, no bairro Parque Mambucaba. O ponto de onde? Lá está quase caindo em cima da cabeça das pessoas. Então, é preciso fazer uma reforma lá. indicando ao prefeito municipal a reforma do CEMEIS, Sérgio Lousada Tavares, na Rua Boa Esperança, no Frade. É aquela creche que tem lá, no Frade, lá. Pedir ao pessoal para que dê uma reforma lá. Olhe com cuidado pelas nossas crianças. Então, são essas minhas palavras. Agradecer a Deus por estar aqui e aos 2.139 eleitores que me conduziram até esta casa e a vocês, meus amigos, que estão aqui conosco. É muito bom Deus todo dia dar o ar para a gente respirar. Isso é importante. Eu quero ver esse negócio de zap, como eu cheguei lá na Paraíba, minha tia disse, eu quero falar com você, mas você só fica nesse negócio aí mexendo? Então, esse negócio de zap pode bater em mim é quanto quiser bater. O jornal também pode bater, mas o importante é o que eu faço pelo povo nos bastidores. Bom dia a todos vocês. A palavra do vereador Elinho do Sindicato. Sr. Presidente, bom dia. Bom dia, vereadora Jane Veiga, vereadora Tite Brasil, vereadora Luciana Valverde, nobres vereadores, plenária aqui presente, pastor Edson, minha amiga Márcia, minha irmã em Cristo, minha assessoria, Lourdes, que está aí também. Sr. Presidente, meu gabinete sobe com algumas indicações aqui. indicação 227, que seja encaminhado o ofício ao prefeito municipal solicitando a construção de uma pista de skate na rua Irineu Marconi, próximo ao rio Garatucaya, no bairro Garatucaya. Indicação 266, barra 2017, que seja encaminhado o ofício ao prefeito municipal solicitando a reativação do chafariz na rua do chafariz no recanto dos pescadores. Indicação 1728, que seja encaminhado o ofício ao prefeito municipal solicitando a reforma do campo de futebol na rua Jequitibá, no bairro da Serra d'Água. Indicação 1729, que seja encaminhado o ofício ao prefeito municipal solicitando a continuação do recapeamento da rua Milton Soares, ao lado do campo de futebol, no bairro em cruz da Enseada. Indicação 1730, barra 2017, que seja encaminhado o ofício ao prefeito municipal solicitando a pintura do redutor de velocidade na avenida Winston Maruca, no bairro Jacuecanga. Aproveitando ainda os três minutos, eu queria só falar aqui sobre a questão das creches, porque é muito importante nós pedirmos aqui, como eu já pedi, fiz indicação aqui para fazer uma creche no Camurim Pequeno, em outras localidades, em outros bairros, porque sabemos da demanda, sabemos que tem várias mães que precisam colocar o seu filho em uma creche, mas não têm condições, não conseguem uma vaga. E aí acaba passando necessidade, porque se não tem onde deixar o filho, acaba não conseguindo um emprego, porque tem que tomar conta do filho, e aí passa necessidade ela, o filho e sua casa. Mas só, que só tem um problema na nossa cidade. O município hoje está, infelizmente, sem dinheiro. E aí, o que nós temos que brigar nesta casa, senhor presidente, e tenho certeza que vossa excelência está nessa luta, é justamente dar condições para as que estão no nosso município, porque tem creche aí que está passando dois meses sem pagamento. Então, o que nós temos que brigar aqui e ajudar o governo é para que o salário daqueles profissionais que estão hoje na creche estejam em dia. Que nós possamos, como prefeito, ajudar a secretária de educação a colocar monitores na creche, a colocar professor na creche, a colocar equipamento na creche, porque é de grande valia, é nós pedirmos para colocar mais creche. O problema é que as creches que aí estão, hoje, infelizmente, o município está encontrando dificuldade para pagar os profissionais. e nós temos que cobrar isso aqui. Temos que cobrar, porque sabemos que hoje a secretária de educação que ali está, que é a Estela Salomão, ela tem lutado. O problema é que o município não tem dinheiro. E aí, não adianta nós ficarmos aqui também só pedindo para colocar mais creche, para fazer mais creche, onde nós precisamos é estar focado em quê? Pagar o salário de quem está trabalhando hoje. Colocar monitores, colocar professores. É isso que nós temos que fazer para poder dar condições para aqueles profissionais trabalhar, porque sem dinheiro ninguém trabalha. Então, é isso que nós temos que estar falando aqui. Outra coisa é cobrar a iluminação pública sobre a iluminação da quadra do Camurim Grande. Já tenho pedido há duas semanas para a iluminação pública ir ali fazer uma visita, fazer aquele reparo na iluminação pública na quadra. Também, lá, fazer um reparo na quadra do Belém, que, quando chove, molha a quadra toda, porque as calhas estão todas furadas, eles estão lá arrumando a tela, mas aí eu peço aqui que bote uma escada ali, um andame ali e conserte ali aquela escalha ali, porque não adianta arrumar a tela se chove dentro da quadra. Também a pintura, eu já falei com o ex-vereador Jorge Eduardo, o ex-secretário de Esporte, nós estamos aí buscando aí mecanismos aí para conseguir tinta, para pintar ali a quadra do Belém, para podermos dar condições para aqueles jogadores ali, daqueles desportistas, para praticar um esporte com mais decência ali, mais qualidade ali. Outra coisa também é o campo da Serra d'Água também, que o alambrado está todo arrebentado, o vestiário está todo arrebentado, o gramado também está sem corte, então eu peço aqui, né, Secretaria de Esporte, a iluminação pública, o serviço público, que façam visita ali na Serra d'Água e deu uma atenção ali no campo de futebol ali da Serra d'Água. Então, Sr. Presidente, eu fico por aqui, mas chamando a atenção para o governo para olhar um pouco para as creches que nós temos no município hoje. Precisamos de mais, mas só que nós hoje precisamos é pagar os profissionais que lá estão e colocar mais professor, colocar mais monitor para poder darmos condições e qualidade de vida para as crianças que lá estão hoje. Fico por aqui, Sr. Presidente. Com a palavra, vereadora Tite Brasil. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, amigas vereadoras, bom dia, amigos vereadores. Bom, antes de iniciar, eu queria agradecer, queria não, eu quero, eu vou agradecer, eu não o conheço, eu conheço bem os filhos, os netos, o Sr. Belonil da Praia do Anil, 91 anos, está sentadinho aqui, bonitinho, lúcido, é um orgulho para nós, Sr. Belonil, ter o senhor aqui, viu? Obrigado, parabéns, eu fico com, eu tenho muito orgulho coincidentemente hoje, a minha pauta é toda de Praia do Anil, mas foi coincidência mesmo, mas seja bem-vindo. Bom, eu vou ler primeiro aqui uma moção de aplausos número 009, que é do vereador Marcos Santo Antônio, com coautoria minha, solicitando à mesa diretora que seja votada a moção de aplausos ao senhor comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, André Luiz de Castro Maia, e peço regime de urgência para essa moção, número 009 de 2017. Requerimento 629. Eu solicito que seja encaminhado ao 33º Batalhão de Polícia Militar a ronda policial constante no bairro Praia do Anil, principalmente próximo ao Casarão da extinta linha Férrea. Infelizmente, ali na Praia do Anil a polícia praticamente não entra, é um bairro muito familiar, eles acham que não, mas existe um escadão, existem prostitutas fazendo sexo na frente das pessoas num terreno vazio, bem como pessoas fumando maconha e outras coisas mais. Então, isso aí é porque sabe que não existe ronda policial. Isso não precisa ser à noite, não, pode ser quatro, cinco horas da tarde, horário comercial mesmo, fica evidente. eu mesma já presenciei duas vezes e olha que eu acho que eu não fui mais do que cinco à Praia do Anil nesse ano. Então, das cinco vezes que eu fui, duas vezes eu presenciei atos ilícitos ali, próximo à linha Férrea, mas na área plana mesmo. Requerimento 630 de 2017. Solicitando ao INPH, Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, que seja feito um estudo de transporte aquaviário na Baía da Ilha Grande, objetivando harmonizar interesses dos usuários e operadores, preservando o interesse público. Requerimento 631 de 2017. É um requerimento onde eu solicito à Secretaria de Saúde informações sobre a falta de lidocaína, sonda uretral e falda infantil na farmácia da Secretaria de Saúde. Bom, é uma... Todo mundo sabe que há necessidade de fraldas. Todo mundo sabe que há necessidade de sonda. Todo mundo sabe que há necessidade de lidocaína, que é um anestésico. Então, não há necessidade de faltar. É como todo mundo acorda e toma café de manhã. Todo mundo almoça. Não tem como. Eu estou solicitando informações. A gente sabe o que está faltando. Eu espero um retorno imediato. Requerimento 632. Eu solicito aos Correios a regularização da entrega de correspondências na Rua Macaé, no bairro Campo Belo. O bairro Campo Belo sempre teve entrega regular, agora que é uma novidade. Eu sei que os Correios estão com problema em todos os bairros, mas ali não tem o porquê de não ter. Então, foi solicitado por pessoas, moradores de lá. Não foi uma pessoa só. Nada nos custa em fazer essa solicitação. A indicação 1747, na minha visita que eu fiz à Praia do Anil, a gente constatou diversos problemas. Coisas bobas que dão para fazer, basta ter vontade de fazer. Então, a gente solicita a impermeabilização do ESF praia do Anil, a fim de conter as infiltrações existentes no interior da unidade de saúde. Bom, a unidade de saúde está com muitas infiltrações. Gente, uma unidade de saúde, bactéria prolifera, infiltração não dá. Tem que solicitar, sim, o mais rápido possível. Indicação 1748, eu solicito a instalação do aparelho de ar-condicionado na sala de vacina. Sala de vacina, sala de imunização, tem que ser imunizada. Ali a criança recebe, criança ou adulto recebe imunização. Como é que você entra numa sala de vacina não climatizada? climatizada. Até mesmo para a questão da manutenção da vacina, porque a maioria das vacinas são conservadas em geladeira. Então, aquele... Na hora que sai da geladeira o impacto, o choque térmico que tem já pode estragar uma vacina. Então, sala de vacina. Eu sei que tem unidades de saúde que foram construídas para tal. Aí, quando você constrói, aqui vai ser isso. Aí, quando você aluga uma casa e você simplesmente adequa, mas vamos adequar da forma certa. Então, urgentemente, um aparelho de ar-condicionado para a sala de vacinas do ESF da Praia do Anil. Na indicação 1749, eu solicito a reforma da parte hidráulica do banheiro para os funcionários da unidade de saúde. Também da Praia do Anil. O banheiro está numa situação calamitosa e eu peço urgentemente a reforma dele. Na solicitação 1750, a instalação de armários para armazenamento de materiais da unidade de saúde. É uma unidade pequena que, se tiver amor, se tiver vontade, aquilo ali é facilmente conservado. Também na Praia do Anil. E a última indicação, a 1751, eu solicito a manutenção do aparelho de ar-condicionado da sala dos médicos da unidade de saúde da Praia do Anil. No momento é só, eu volto para dar a explicação pessoal. Muito bom dia. Não havendo mais oradores pelo expediente, colocaria em discussão os requerimentos verbais que solicitaram o regime de urgência. Foi qual o 08? Teve mais um, não é? Valeu. Então vamos lá. Em discussão, requerimento verbal de autoria do vereador José Augusto que solicitou o regime de urgência para o ofício número 8, 2017 da Câmara dos Deputados. Em votação, em discussão, não havendo oradores em votação, vereadores que aprovam a província como estão, aprovado. Em discussão, requerimento verbal de autoria da vereadora Tite Brasil que solicitou o regime de urgência para a moção número 9, 2017 de autoria do vereador Marco Antônio subscrito pela vereadora Tite Brasil. Procura-se um vereador. Sempre ele. Vamos falar de quem? Camu. Achou? Está aí? Não, alguma coisa? Não. Não, alguma coisa. Agradecer a presença do Ike Carlone, ex-presidente da Turizangra. Seja bem-vindo também, Ike. É a cadeira do Marco Antônio que a gente começa a falar. Procura-se Camu. Bem, vamos lá. Colocar em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, os que foram solicitados o regime de urgência. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura das matérias constantes na ordem do dia a serem colocados em discussão e votação. Senhor presidente, peço que as matérias sejam votadas em bloco. Vou não. Colocar em discussão, em votação, a solicitação do vereador Jedi para que sejam votadas as matérias em bloco. Em discussão, nove oradores em votação, vereadores que aprovam e permaneçam como estão aprovados. Em discussão única, o ofício número 8, 2017, de autoria da Câmara dos Deputados, que solicita a sessão do plenário para o dia 10 de junho de 2017. Em discussão única, a moção de aplausos, número 9, de 2017, de autoria do vereador Marcos Santo Antônio, Tite Brasil, solicitando à mesa diretora que seja votada a moção de aplausos ao senhor comandante do 33º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, André Luiz de Castro Maia. Em discussão, o único requerimento, 610, de 2017, de autoria da vereadora Jane Roseli Veiga, solicitando ao prefeito municipal informações sobre quando será aberta a capela mortuária localizada no final da rua São Pedro, no bairro Parque Belém. Em discussão, o único requerimento, número 611, de 2017, de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, a pintura da faixa de pedestres localizada na rodovia do governador Mário Covas, em frente ao ponto de ônibus próximo ao 33º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no bairro Perequê. Em discussão, o único requerimento, 612, de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando à agência do Ministério do Trabalho e Emprego de Angra dos Reis informações sobre a quantidade mensal de emissão de carteiras de trabalho, assim como a quantidade de requerimentos de seguro-desemprego. Em discussão, o único requerimento, 613, de 2017, da autoria de vereadora Tite Brasil, solicitando à empresa de energia elétrica Enel a poda de árvore localizada no cruzamento entre a Avenida Luís Angélica e Alameda Coronel Otávio Brasil, no bairro Balneário. Em discussão, o único requerimento, número 614, de 2017, de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando à empresa de energia elétrica Enel a poda de árvore localizada na Rua da Paz, no bairro Jacuacanga. Em discussão, o único requerimento, 615, de autoria da vereadora Tite Brasil, solicitando à Secretaria de Estado de Transporte, CETRANS, informações atualizadas sobre o andamento do processo de licitação de concessão dos serviços de transporte aquaviário de passageiros no estado do Rio de Janeiro, constando, em especial, sua atual fase e a data prevista para a licitação. Em discussão, o único requerimento, número 616, de 2017, de autoria do vereador Camu, solicitando à empresa de telefonia Oi, a colocação de um telefone público, Orelhão, no Hospital Geral da Japoíba, HGJ, localizado na Rua Japoranga, número 1700, Japoíba. Em discussão, o único requerimento, número 617, de autoria do vereador Camu, solicitando à empresa elétrica a colação de um poste no final da Rua Japoranga, próximo ao bar do Moura, no canteiro do bairro Banqueta. Em discussão, o único requerimento, 618, de autoria do vereador Camu, solicitando à mesa diretora que seja justificada a sua ausência na sessão ordinária do dia 23 de maio de 2017. Em discussão, nove vereadores em votação, vereadores que aprovam, mas como estão, aprovado. Em discussão única, o requerimento, número 538, de 2017, de autoria do vereador José Augusto de Araújo Vieira, solicitando à empresa a extensão da rede elétrica na Rua do Espírito Santo e Tinga, bairro Baracuí. Em discussão, o único requerimento, número 539, de autoria do vereador José Augusto Vieira, de José Augusto de Araújo Vieira, solicitando ao prefeito municipal que, junto à defesa civil, envie cópia do laudo de autorização, viabilidade para a tracação de barcas que fazem o percurso do continente à Vila do Abraão, Ilha Grande, no Cais Santa Luzia, no centro. Em discussão, o único requerimento, de número 540, da autoria do vereador José Augusto de Araújo Vieira, solicitando ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, a pintura da faixa de pedestres, localizada na rodovia Governador Mário Covas, logo após a entrada da Praia do Machado, bairro Praia do Machado. Em discussão única, o requerimento, número 595, de autoria do vereador José Augusto, solicitando ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, a colocação de guardrail na rodovia Mário Covas, quilômetro 530, próxima à entrada do bairro Parque Mambucaba. Muito chique, não é? Guardrail, Rio Jedi. Em discussão única, o requerimento, número 596, de 2017, de autoria do vereador José Augusto, solicitando ao serviço autônomo de água e esgoto, SAI, o reaproveitamento da caixa d'água construída no final da rua Robson Ferreira Leite, localizada no bairro Morro do Abel. Quem coloca o voto? Em discussão, não havendo oradores, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Essas são as matérias constantes na ordem do dia. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, havendo tempo hábil, fica franqueada a palavra dos senhores vereadores, em explicação pessoal por ordem de inscrição. Solicita a primeira secretária de Brasil, que ocupe a presidência, para que eu possa usar a tribuna. Está bom. Está bom. Bom dia. ainda. Bem, bom dia a todos. Eu vou começar aqui a explicação pessoal, falando sobre um assunto que muito interessa à nossa cidade, que foi discutido ontem, que foi a demonstração e avaliação das metas fiscais, que nada mais é do que a prestação de conta do primeiro quadrimestre do nosso município. Partindo do princípio que o nosso ano todo, nós estamos falando de 100% da arrecadação, quando nós falamos do primeiro quadrimestre, nós temos que ter ali a avaliação, nós temos que chegar aos 33%, porque é um terço de 100%, então está lá praticamente os 33%. E tem algumas coisas ali que me assustaram. Eu não participei da audiência pública, mas nem sempre a gente precisa estar aqui participando para poder se inteirar do assunto. Até porque esteve aqui me representando o que estaria, de qualquer forma, o nosso secretário de Finanças, que é o Jorge Irineu, eu não entendo de números, assim como ele entende, ainda mais dessa parte técnica, então, diante disso, nós discutimos e tem algumas coisas ali que eu questionei, vou questionar outras, mas eu vou entrar aqui no caso de duas, que eu fiquei um pouco sem entender que está muito abaixo do percentual adequado, que seria os 33%. Muito abaixo. Uma delas é o imposto de renda retido na fonte. 15,25% arrecadado, eu não entendo. Se isso vem descontado do contra-cheque do servidor, como é que não bateu os 33%? Tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. A segunda, que me assustou um pouco mais, que é com relação à arrecadação do ITBI. Todos os vereadores aqui falam, a prefeitura fala da dificuldade que o município vem passando financeiramente, a arrecadação de ITBI, imposto de transferência, dinheiro que entra, 22,82%. E o pior não é isso, é a projeção que fizeram. Fizeram uma projeção. Quanto é que vai arrecadar? 8,3 milhões. Isso é muito baixo. Então, eu não estou entendendo por que essa projeção tão baixa. Eu não estou entendendo. A nossa projeção não pode ser essa. Agora, realmente, está sendo, está muito difícil da gente conseguir trabalhar, da gente conseguir fazer a cidade crescer com relação à parte econômica, porque, vamos lá, com relação à arrecadação de ITBI, onde está muito baixo, que eu digo, de 33% que deveria bater, bateu 22,82%, fora a projeção de 8 milhões, que não é nada para a ITBI de Angra dos Reis. É só puxar. Mas vamos lá. A questão é, se ficar do jeito que está, nós vamos cada vez ficar mais no buraco, porque cada vez menos vai cair essa parte aqui do ITBI, porque é uma burocratização tão grande para você pagar para a Prefeitura, tão grande para pagar, gente. A gente está incentivando a pessoa a fazer contrato de gaveta. A gente está incentivando a pessoa a não botar dinheiro dentro do cofre do município. Vamos lá. Aqui, através da... Engraçado que é através de agora, através de uma ordem de serviço, a ordem de serviço número 07, ela foi alterada. É uma ordem de serviço antiga, de 2005, porém, foi alterada agora pelo nosso atual secretário municipal de finanças, o senhor José Carlos de Abreu. Ela foi alterada e diz o seguinte. Documentos exigidos na solicitação de guia para pagamento de ITBI. Olha só, para você pagar o imposto para a Prefeitura. O que você puder botar aqui, eu gostaria que... Eu gostaria que focasse aqui, porque vem daqui... E olha que a letra é pequena, hein? Até aqui, olha. É tanta coisa, tanto documento, tanto problema, que a pessoa não faz. A pessoa faz um contrato de gaveta com fulano, bota na gaveta, não bota dinheiro nenhum na conta do município e pronto. Pelo amor de Deus, a gente tem que melhorar isso daqui. Vamos ajudar a cidade. Ajudar a cidade, a gente tem que ajudar na parte de dentro também. Então, esses técnicos, que é uma pessoa, ele, como outras pessoas que vieram por conta da sua capacidade técnica, eu não estou entendendo fazer uma alteração para isso aqui. depois quer falar que a arrecadação do município está baixa. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, meu amigo. Agora, vamos trabalhar com a cabeça. Chegar ali, fazer por fazer, eu gostaria de saber se ele faria isso na arrecadação do patrimônio dele. Não faria. Agora, isso aqui é patrimônio nosso. Então, eu tenho outros assuntos para falar com relação a essa parte da primeira prestação de conta, mas eu vou ficar pelo primeiro nessa, porque eu gosto de falar daquilo que eu sei, daquilo que eu vi, que eu perguntei, que eu estudei. Então, as outras coisas eu vou deixar de falar numa outra parte. Agora, fica aqui o meu recado para os secretários. Vamos desboracratizar essa porcaria. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É um absurdo. Vamos facilitar a entrada do dinheiro. Não vamos barrar dinheiro que está para entrar na nossa cidade, uma cidade que está precisando de dinheiro. E depois, vamos pensar na parte do investimento. Vamos fazer entrar e depois investir na parte correta. Não é simplesmente gastar por gastar. E, por falar nessa parte de entrada, eu venho aqui falar sobre um ofício que eu mandei para a Brasfels, não me respondeu ainda, como ela faz sempre. Se não responder, essa casa vai entrar com uma ação contra a Brasfels, que é com relação à taxa de lixo da Brasfels. A Brasfels, todos sabem, que já tem a isenção de impostos, que, inclusive, tem que ser votada esse ano para ter ano que vem, senão não vai ter. Mas ela está fazendo pouco caso, também eu estou fazendo. Porque não emprega ninguém de Angra mesmo? É meia dúzia de Angra que vem empregando? Está muito bom para ela. Para o peão, chão de fábrica, para aquele que precisa de um emprego aqui da nossa cidade, está horrível. São ônibus e mais ônibus que vêm de fora, e essa história de ficar falando que a gente que já estava é mentira. Tem gente que já estava e eu conheço gente que entrou agora, que é de fora, e não bota as pessoas nossas daqui. Então, vamos lá. A gente já tem a parte da isenção de impostos que não paga. Tem a taxa de lixo, que é uma fortuna. E ela não paga porque ela diz, eu não pago porque eu não quero usar. Mas ela não faz o que ela quer aqui, ela vai fazer o que ela quer em Singapura. Porque a taxa de lixo, se ela não sabe, e está lá, regulamentada pelo nosso Código Tributário Nacional, diz que você tem que pagar a taxa por aquilo que é cobrado, por serviço prestado ou colocado à disposição. Se ela não quer usar, o problema é dela, mas o município coloca à disposição. Se ela não quer usar, que não use, mas pague. Vamos pagar. Porque eu acho muito fácil dar isenção para isso, para aquilo, para aquilo outro. Eu não vejo ninguém dar isenção assim, olha, vamos dar isenção para aquelas famílias que não têm condição, vamos dar isenção para aquelas famílias que perderam seus empregos, vamos, não, é só isenção para a empresa milionária. E pior, empresa de fora, e que ainda não emprega quem é daqui. Então, eu quero que ela responda esse ofício, se não responder o ofício, nós vamos entrar com uma ação, porque desse jeito não vai ficar. Aqui, ela não faz o que ela quer. Então, primeiro, fica aqui, com relação ao meu recado, ao senhor Carlos de Abreu, José Carlos de Abreu, secretário municipal de finanças, vou fazer uma visita, vou querer apurar o porquê disso que está acontecendo aqui, que eu achei muito baixo o percentual que foi colocado aqui, de algumas coisas. Isso me assusta. A gente sabe da crise, mas vamos explorar, pelo menos, o que a gente tem. Por favor. Outro assunto que eu gostaria de colocar aqui, na sessão passada, onde eu não estava, aconteceu um assunto que vem gerando umas polêmicas, e, realmente, a gente tem que esclarecer, porque, para quem não conhece, é para ficar espantado mesmo, que é com relação à votação dos pareceres dos tais uso capião. Primeiro que eu já expliquei aqui, essa casa aqui não dá terra para ninguém. O uso capião é só através da justiça. Nem essa casa, nem a prefeitura, dá terreno público para ninguém, nem a justiça, porque o uso capião não vale para terreno público. O que acontece é que, quando tem uso capião daqueles que direito tem, vem para a prefeitura e para essa casa para se manifestar com relação a interesse. Vocês têm interesse na área? Não é que a gente não tem interesse porque a gente não está nem indo para a área. É interesse de comprar, de ficar, de fazer alguma coisa. Agora, vem acontecendo certas coisas por aqui que eu não venho entendendo. E aí as pessoas vêm com aquela... Eu não vou nem dizer o que está na minha cabeça, mas dizendo não, eu não vou votar isso porque eu acho que tem alguma coisa estranha aí. Eu acho não, eu tenho certeza que é o contrário. Está ficando estranho e não votando. Se tem alguém aqui nessa casa que quer vender dificuldade para colher facilidade, eu te digo que vai ficar feio, hein? Algumas desses processos já foram, inclusive, transitados e julgados na justiça. A justiça demorou tanto o que aconteceu aqui que não pode, está na nossa lei orgânica no município, está aqui, lei orgânica do município. Se vereador, se prefeito, se secretário não cumprir o que diz a nossa principal legislatura municipal que é a lei orgânica, a nossa cidade realmente está perdida, hein? Está perdida. Está aqui, artigo 179, parágrafo 1º, que a Câmara se manifestará no prazo de 10 dias. Vamos trabalhar, meu amigo. Se acha que tem alguma coisa estranha, vai correr atrás, vai ver, fala agora. Não adianta é ficar segurando, retendo, que é o que eu digo, está aparecendo aqui que estão colhendo dificuldade, plantando dificuldade para colher facilidade. São meus amigos, todos. Eu quero que apontem os meus erros. Não estou nem aí também, eu sou humano, eu erro. Agora, eu assisti a sessão, está aqui. O vereador Marcos Santo Antônio, meu amigo, pediu vista. Eu fiquei assustado com a justificativa da pedida de vista, que ele pediu vista, dizendo que não conhecia a matéria. Ele não pode dizer que não conhece a matéria. Primeiro, como o primeiro secretário, ele é o primeiro a receber as matérias dessa casa. O primeiro secretário desta casa é o primeiro a receber a matéria. Então, não tem como dizer que não tem conhecimento. Só um minuto. O nobre vereador e meu amigo Marcos Santo Antônio, além de primeiro secretário, é membro da Comissão de Finanças e Habitação. Isso passa na comissão. Então, como que não sabe sobre a matéria? A matéria passou na comissão. Então, assim, ainda tem mais. A nossa legislação envia ofício constando a matéria e cópia do projeto para todos os vereadores. Agora, se não olha, aí eu não posso dizer nada. Agora, eu não vou ser conivente em descumprir a nossa lei orgânica. Eu não vou. Eu acho um absurdo. Eu quero saber o que estão achando tão estranho, porque estão fazendo tanta coisa que quem está começando a achar estranho sou eu com quem estão fazendo segurança das matérias. Por não, vereadora? Eu ia falar justamente isso, que o vereador faz parte da Comissão de Orçamento, de Finanças e Orçamento, e passou pela comissão. Enfim, ele não tomou ciência porque ele não participa da reunião, da comissão. Enfim, até conversei isso com ele, diz que vai passar a participar. E também o Luiz Eduardo envia para todos os gabinetes, sempre enviou, envia para o meu, envia para todos. Então, essas matérias são mais do que conhecidas e já são coisas, como o senhor colocou, vencidas já. Então, assim, eu também não entendi o porquê, só queria fazer, complementar essa parte. Eu acho que essa casa não pode pegar vícios antigos. Nós renovamos de 14, renovamos 11. Nós renovamos 11. E isso vem acontecendo. Na legislatura passada, fizeram, não foram 10 dias, não. Deixaram direto. Eu não sei porquê. Porque se eu vejo alguma coisa que está errada, como eu venho fazendo aqui, eu venho aqui, falo, mostro, provo e a gente resolve agora. Não, isso aqui está errado, deixa eu botar aqui. Vou botar aqui para quê? Por favor. Vamos parar com esses vícios antigos aqui e vamos levar essa casa a sério porque, dessa forma, não está dando. Plantar dificuldade para colher facilidade, eu acho que não é uma coisa muito certa. Para finalizar, eu gostaria também de falar com relação à Turizangra. Eu fiz um requerimento aqui já tem algum tempo, eu estou fazendo levantamento dos meus requerimentos, das minhas indicações, vou primeiro fazer um ofício cobrando aquilo que não me responderam e depois eu vou tomar as medidas cabíveis porque eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui brincando. Eu fiz um ofício, já tem tempo, desculpa, uma indicação, já tem tempo, com relação à reforma do CAIS de Santa Luzia. Recuperação. Vou voltar a falar, não pedi para a Turizangra fazer uma roda gigante no CAIS. Consertar o que a gente já tem. Patrimônio nosso. É a nossa roupa. É a nossa porta de entrada. O turista, quando chega, ele para no CAIS de Santa Luzia. E, pelo amor de Deus, eu não sei que reforma foi aquela. Por quê? Botaram umas tábuas lá que não é para botar tábua, que aquilo ali não é para ficar daquele jeito, a gente tem que zelar pelo nosso patrimônio. Pior do que as que já estão lá. Quando tu olha o remendo e olha o coisa, a maioria tu pede para tirar o remendo, não pede para consertar o outro. Que absurdo. De onde tiraram aquelas tábuas? É um descaso. Não adianta fazer palestra para motivar, para falar do turismo. O turismo, pelo amor de Deus. Vamos ter que melhorar o hospital porque o turista vai levar um tomba ali e vai ter que bagajajota. Pelo amor de Deus, gente. Ali não é falta de dinheiro, porque aqui não é caro. E ainda tem mais. Eu estive, no começo do meu mandato como presidente, visitando o presidente da eletro-nuclear e ele me passou diversas coisas que faria pela nossa cidade. Fala, olha, a eletro-nuclear está passando por dificuldades, nós não podemos fazer muito, mas aquilo que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Uma das coisas foi a mão de obra da UPA e que ela fez, foi lá, deu a mão de obra, e a outra foi o Caio Santa Luzia. Ela ficou de recuperar, gente. Por favor. É um absurdo aquilo daquele jeito. É muito feio. E é um perigo. Aquilo ali é a nossa porta de entrada? É difícil, hein? Vai ser muito difícil. Então fica aqui o meu recado ao presidente da Turizan, com o senhor Peninha, para que dê uma voltinha ali no Caio Santa Luzia e dê uma olhada. Ele, que conhece muito bem o que é coisa boa, o secretário conhece o que é coisa boa. Ele conhece cais de Estados Unidos, país de primeiro mundo. Ele conhece bem aqueles cais maravilhosos que tem lá em Miami, não é bonito? Vamos fazer aqui também, porque lá não é melhor do que aqui, não. Lá não é melhor do que aqui. Ele tem que andar aqui igual ele anda lá. Então vamos cuidar do que é nosso. Gente, são essas minhas palavras. Uma boa semana a todos e um bom final de semana. Obrigado. São presidente, que reassuma o seu lugar. Com a palavra a vereadora Luciana Valverde. Bom dia, gente. Bom dia, plenário. Bom dia, vereadores, vereadoras. Antes de eu começar a falar um pouquinho aqui, eu só queria explicar as minhas ausências na sessão, porque muitas das vezes eu venho, peço para sair, não fico com explicação. Eu já falei aqui, mas eu acho que eu devo isso à nossa população, que nos elegeu para estar aqui, representá-los. Então, eu estou com um problema na família de saúde. A minha avó está internada, tem 14 dias. O meu pai sofreu agora uma isquemia. Então, eu estou realmente com alguns problemas que isso tem me deixado sem tempo, que eu estou cuidando deles. Eu queria pedir a compreensão de todos. E eu vou entrar aqui também, Zé, na questão da uso campeão, porque na sessão passada eu estava aqui, e eu sou presidente da Comissão de Justiça. Quem faz a maioria dos pareceres sou eu. Eu fico como relatora. E de uso campeão não foi diferente. eu fui relatora em muitas das matérias. E esperaram até eu sair para poder pedir o pedido de vista. E não quiseram entender o que é uma ação de uso campeão. Eu já fiz a explanação aqui do que é uma ação de uso campeão, mas me falta a boa vontade de entender. E eu entendo, assim, o legislador, o vereador, ele tem muitas falhas como qualquer outro ser humano. Mas nós fazemos leis. Então, o mínimo que tem que ter nessa casa é conhecimento delas. e eu vejo que falta para alguns. E isso me entristece, porque legislador é para fazer leis. Então, eu trouxe aqui na sessão passada, até disponibilizado pelo secretário de legislação que a gente fez esse pedido, as sentenças que já terminou, não precisa mais da casa, porque foram uma inércia de dois anos seguidos. Foram dois anos de inércia da comissão passada. Então, deixaram paralisado para justamente... Eu não sei quais são as intenções de deixar os processos paralisados, mas eles ficaram. Então, foram dois anos sem movimentação. Quando a gente chegou, a gente pediu para pegar tudo que estava parado com os presidentes das comissões anteriores, e fomos surpreendidos. Acho que foram 22 ofícios, 22 ofícios paralisados. E, com isso, você impede que as pessoas tenham o direito dela reconhecido pela justiça também. Porque, se o juiz ficar esperando a casa se manifestar e todos os prazos da casa estiverem estipulados, você prejudica o cidadão, que mora ali 20, 30 anos, tem gente que vem, são heranças. Então, eu acho desnecessário todo o desgaste que está havendo com a ação de uso campeão. Eu acho desnecessário todas as dúvidas existentes, até porque o pedido de vista foi feito pelo Marcos Santo Antônio. Eu estive até conversando com ele na quarta-feira. O Marcos Santo Antônio, ele é o primeiro secretário da casa. Ele vê as matérias antes de qualquer outro aqui. Ele, inclusive, tem o poder de retirar as matérias quando ele achar que elas não são convenientes ou que ele não tenha conhecimento. Então, o argumento de não ter conhecimento para poder se manifestar quanto à matéria, para mim, no Marcos Santo Antônio, ela cai por terra porque ele é o primeiro secretário dessa casa. Além de primeiro secretário, ele é o membro da comissão de finanças que também se manifesta em uma uso campeão. Então, se ele não participa, o problema não é meu, o problema não é dos demais vereadores e o problema não são daqueles que querem o seu direito reconhecido na justiça. Fala, Zé. E também não é só a falta do conhecimento da matéria, é a falta do conhecimento da lei orgânica, porque no artigo 179, eu falei aqui no parágrafo 1º, dá os 10 dias. E no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, o não cumprimento do prazo estipulado no parágrafo anterior, ou seja, os 10 dias, ensejará a liberação do Poder Executivo para declarar o desinteresse que trata esse artigo. Ou seja, aquilo que foi pedido de vista já não serve de nada por conta de terem perdido esses 10 dias. O prazo para ter feito alguma coisa ou questionar alguma coisa são os 10 dias que foi perdido. Foi perdido desde o ano passado, há dois anos atrás, é um absurdo. Foram dois anos paralisados. Então, isso está trazendo um desgaste desnecessário, acho que isso está ficando feio para a Casa Legislativa, e a gente sempre pautou que este mandato seria diferente. Então, quando a gente vê a sucessão, são sucessões de erro acontecendo, e abrindo, como o Zé falou, uma dificuldade que eu não sei qual é a finalidade, então eu acho desnecessário tudo isso que está acontecendo, fico triste em ver alguns vereadores com vícios passados, se fazendo isso com algumas pessoas que estão aí três, quatro anos na Justiça esperando ter o direito dela reconhecido, então eu queria só pautar isso para que ficasse bem esclarecido que aqui a gente não vai criar nenhuma dificuldade para ninguém, a gente está aqui para aprovar, a gente vai aprovar, está correto de aprovar, a gente vai aprovar. Esse é o nosso papel, é para isso que nós fomos eleitos, então eu estou até com a sentença judicial aqui, mas eu não vou ler, mas elas estão aqui porque eu mostrei para eles semana passada, inclusive isso, a gente já pediu tanto ao Luiz Eduardo, que é o secretário de legislação, quanto às comissões, o secretário das comissões, o Ari, que todas as vezes que vier ofício de uso campeão, que ela venha com andamento processual junto, justamente para a gente ver se já passou o momento, vamos tentar andar assim dentro da nossa lei orgânica, porque é ela que dá as diretrizes no nosso município, então eu acho totalmente desnecessário isso que foi feito na sessão passada. Ontem, gente, eu tive na posse do doutor Adilson, ele assumiu a FEAM, o diretor técnico, o novo diretor técnico da FEAM, e na oportunidade o nosso prefeito falou sobre o consórcio que eles estavam tentando fazer entre Mangaratiba, Paraty e Angra. esse consórcio, o que que faria? Os outros municípios também iriam, e o claro também, não é, Canindé? Os outros municípios ajudaria a gente na saúde também, porque a referência dessa região é Angra dos Reis, só que a gente recebe, só que a gente não recebe o recurso, a gente disponibiliza todo o serviço para essas cidades, mas a gente fica com a conta, ninguém participa com a gente dos recursos financeiros, então o consórcio seria justamente para isso, eu ouvi do presidente da Eletro Nuclear que Angra dos Reis é uma mãe para a Eletro, mãe não, mulher, é mulher da Eletro, e que aqui eles não irão, não vai haver divórcio, e que a Eletro ela vai ajudar em tudo que puder fazer pelo município para a saúde, então a gente vai ficar cobrando o presidente, a gente quer um recurso, a gente quer realmente que a Eletro faça um pouco pelo nosso município, nós temos aqui duas usinas caminhando para três, então eu acho que Angra tem que ser prioridade sim para a Eletro. E eu tive também ontem visitando a UPA, eu cheguei lá às sete horas da noite, fui ver como as nossas crianças estão sendo tratadas, e vi que elas estão, é um espaço físico maravilhoso, quem não conheceu, eu acho que deveria conhecer a nossa UPA, acho que é um grande projeto do nosso prefeito, dando uma qualidade de vida para as nossas crianças, e ontem mesmo eu falei com o Fernando que a nossa maior prioridade lá, a nossa maior, não digo nem prioridade, prioridade a gente tem em todo o setor, mas a nossa maior demanda lá é justamente a atenção de quem presta o serviço que a nossa população não tem. Eu cheguei lá, deveriam ter mais ou menos umas 40 crianças para atendimento, com quatro médicos e gente esperando há quatro horas. Então, assim, 40 crianças para quatro médicos é uma demanda pequena. Então, se a gente ficar ali fazendo atendimento, prestando atendimento à nossa população, a gente não vai ter esse descaso que a população tanto reivindica, tanto reclama do descaso do setor público para com eles. Então, a gente tem três horas de atendimento, quatro horas de atendimento, com quatro pediatras, eu olhei só um pediatra trabalhando. Então, assim, o corpo técnico também, os nossos médicos, eles têm também que querer somar com o governo. Não adianta o prefeito fazer uma UPA, botar uma qualidade ali, se os profissionais não quiserem caminhar juntos e ficar jogando contra. Então, assim, eu peço ao profissional de saúde que olhe, porque eles estudaram para isso, eles fizeram um juramento pela vida. Ontem eu vi uma criança, gente, que ela botava a mão na cabeça, ela gritava de dor. Ela estava ali esperando, porque um médico só estava em atendimento, não estava o outro. Pois não, Canindé. Eu, você tocou num ponto aí muito importante, que eu acho também que os funcionários públicos, não é todos, não, tem que deixar para fazer a política na hora certa. Entendeu? Tem que ajudar também, porque eu estive lá na HGJ, uma funcionária de carreira, ela batia nas portas e dizia, eu não aguento mais isso aqui, não sei o quê. Então, eu acho que a hora certa de fazer política, nós temos a hora certa. Então, tem que ajudar, sim. Queria dizer também aqui sobre o Bracui. A unidade de saúde do Bracui está abandonada. É preciso rever a situação daquela unidade. Eu quero chamar a atenção aqui do secretário de saúde, e, desde já, está convidando ele para ir lá, fazer uma reunião lá. Não pode ter uma região tão grande como o Bracui, tão importante, e está abandonada aquela unidade de saúde. Então, eu quero aproveitar e agradecer essa oportunidade, vereadora. Você está certa e correta. O Sossonado também, público, tem que fazer a sua parte. Não é todos, não, mas tem alguns aí que deixam a desejar. Canindé, eu entendo que, assim, o profissional de saúde, ele tem direito, sim, de se alimentar, de fazer ali as suas questões pessoais, eu entendo isso, mas o que não pode é a gente assumir um plantão das 18 horas e, às 18h15, o profissional está jantando. Então, se ele pega num plantão às 18 horas, ele vai primeiro ter a demanda dele. Fazendo a demanda, ele vai fazer a sua refeição, ele vai dormir, descansar, vai fazer um revezamento com outro colega, porque, realmente, ficar 24 horas sem dormir, ninguém aguenta. Aí você falha na qualidade do atendimento. Mas esse é o nosso maior problema hoje. Então, assim, eu mandei isso para o Fernando Jordão, já conversei com o doutor Gustavo também, que é o nosso secretário de saúde, para que a gente tenha, dê atenção, dê uma atenção à nossa população. A nossa população está carente de atenção. E a forma como você recebe, a forma que você trata, isso ameniza muito. Então, eu peço essa atenção dos nossos profissionais, não só da saúde, mas de todo o servidor público, que muitos deles são meus amigos, eu tenho muitos amigos servidores públicos, mas ontem eu fiquei realmente chateada pela forma que eu vi de atendimento ali na UPA. A UPA está pronta para receber. Eu vi o coordenador rodando, procurando os médicos para os médicos poderem atender as crianças lá. Então, não é culpa do coordenador, não é culpa do nosso prefeito. Nosso prefeito está tentando fazer o melhor, mas a gente precisa da colaboração dos profissionais. Fico por aqui. Bom dia a todos. Até a próxima sessão. Com a palavra a vereadora Tite Brasil. Bom dia a todos. Hoje, eu queria dar um abraço, um beijo especial a todas as nossas crianças, afinal de contas, hoje é o Dia Internacional da Criança. Então, no futuro da nossa nação, hoje tem um dia. Embora não seja o Dia das Crianças, que o nosso Dia das Crianças é dia 12 de outubro, hoje é Dia Internacional da Criança. Bom, eu acabei de ler aqui no BO, e escrever é uma arte. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes, a pessoa fala, mas por que você não escreveu? Melhor não escrever. Porque sempre tem um dúbio sentido. Então, melhor segurar um pouquinho. Vou ler para vocês, porque é piada. Eu acho que, quando a gente trabalha num setor, principalmente no setor de licitação, numa procuradoria, o mínimo que a gente tem que fazer é escrever bem. para que a gente possa deduzir o que esteja escrito. Eu vou direto ao extra-termo contratual, artigo 61, parágrafo único, lei nº 866 de 93. Objeto. O objeto do presente contrato é a locação de ambulância para atender para atender à rede municipal de saúde em caráter emergencial devidamente a... Valor. Dá-se a este contrato o valor total de 378 mil reais o prazo. O prazo será de 90 dias. Bom, eu li, acho que vocês entenderam, de ambulância, não está? De ambulâncias. Eu sei que são, eu liguei para saber, eu sei que são 10 ambulâncias, mas o que está escrito aqui é de ambulância. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça é que se pagou por uma ambulância 378 mil reais para ficar durante três meses na nossa cidade. Então, pelo amor de Deus, vamos aprender a escrever. Se não sabe escrever, pede para sair, tem gente que sabe. Eu não... Eu sempre vou repetir isso, eu ficava aguardando os 100 dias para poder falar alguma coisa. Prefeito, gosto muito, não sou oposição, muito pelo contrário, sempre esteve estampado à minha face Fernando Jordão. Não entendi quando o Fernando deu a chave do cofre da nossa cidade para uma pessoa de fora. Eu gosto muito de exemplificar. Se eu vou sair de casa, vou deixar a minha chave para molharem minhas plantas, eu, a primeira coisa que eu vou fazer, vou deixar com quem? Com alguém da minha extrema confiança, com alguém, meu vizinho, que é vizinha há mais de 10 anos, com pessoas que eu confio. Não desmerecendo, ele pode confiar no senhor, mas entregar o cofre da nossa cidade para uma pessoa que a gente não sabe quem é de fora, não o conheço, não estou julgando a pessoa, só que acho que não é daqui e não conhece as necessidades da nossa cidade. Pois bem, nós temos diversos aposentados da prefeitura, essa situação aí de reforma previdenciária, todo mundo desesperado, as pessoas saíram se aposentando para poder conseguir um pouquinho de estabilidade em suas vidas. As rescisões não são pagas, as rescisões dos aposentados da nossa prefeitura não foram pagas, aí de vez em quando um tem o poder, o conhecimento de alguém, de vereador não, mas de alguém lá de cima e consegue. Gente, tem diversos aposentados que têm dinheiro para receber, estão querendo viajar, estão querendo curtir sua aposentadoria, estão querendo pagar a faculdade de vida e o dinheiro não sai, sem contar aqueles também que trabalharam e não receberam até hoje. Então, tem muita gente aí com dinheiro preso, eu peço, pelo menos, que siga a ordem cronológica que já está lá dentro da Secretaria de Fazenda, que está dentro da Tesouraria, porque eu acredito que esse desmerecimento a essas pessoas é por não ser daqui e aí ignora, só pode ser, não conhece, ah, grava, vou pagar para quê? Deve ser isso que ele pensa. Então, senhor secretário de Finanças, por favor, coloque essas decisões em dia, porque está uma vergonha para a Angra. Vou fazer minha meia-culpa à situação ocorrida na sessão de terça-feira, que eu mesma liguei para o nosso secretário de Legislação para tirar algumas dúvidas e foi assim, ah, vamos suspender, vamos suspender, e como o nosso nobre vereador Marco Santo Antônio fazia parte da comissão, eu e Jane, a gente viu todo mundo levantar, foi todo mundo levantando e a gente acabou levantando junto. Então, nós sabíamos que já tinha passado, a gente sabia toda a situação, mas ficou uma situação assim de, e na verdade, nem foi imediatamente pedido as vistas do processo. No começo falou assim, eu vou retirar, o que vocês acham? Aí ficou, ah, então retira, e foi meio amadorismo, foi amadorismo, não vou falar outros termos não, amadorismo mesmo. aí eu falei mal de alguns, agora vou falar bem de outros. Serviço público, eu tenho que agradecer, a Jane teve recentemente lá no condomínio pousada, condomínio cidadão pousada da Glória, eu fui, GEDA já foi, a gente fica passeando por lá, todos temos alguns amigos por ali, eu já fiz uma indicação, a Jane fez outra, então, essa semana, Jane, você vai chegar lá, vai estar supimpa, pode chegar que tanto o entulho já foi retirado quanto a capina, agora vamos esperar a pintura da quadra, a reforma, isso aí a gente, vamos ver se a gente consegue, não é? E vou fazer a minha parte, a Canindé, o Canindé falou aqui do Shopping Piratas, eu costumo falar que a gente tem que legislar, não é? Em prol da nossa população, também acho um absurdo o valor do estacionamento do Shopping Piratas, mas o shopping é privado, o shopping é privado, eu mesma parei, depois que subiu, eu falo para a minha mãe, e olha que minha mãe tem loja lá, mas eu parei de ir, eu ia todos os dias ao shopping, aí eu às vezes, não, não dá, eu parei de ir ao shopping, hoje eu vou uma vez por semana, eu acho sim que eles poderiam, é questão de gerir, e aí eu dou uma sugestão aos administradores do Shopping Piratas, vou até parabenizar o Niltinho Júdice que voltou para lá, hoje, primeiro de junho, ele reinicia seu trabalho lá hoje, então, uma boa ideia é fazer como os shoppings do Rio fazem, horário de almoço, você tem isenção do estacionamento e o próprio restaurante paga metade do estacionamento, algo semelhante, o shopping tem um supermercado, o supermercado também pode subsidiar isso, para poder cair o valor do estacionamento do shopping, agora retirar, entrada liberada, discordo, Canindé. Aqui, eles responderam aqui para mim o seguinte, de segunda a quinta, de oito às quatorze horas, período de uma hora, permanência no shopping, consumo mínimo de trinta reais, só de segunda a quinta, que tem esse desconto aí de estacionamento. Para quem não tem nada, metade é o dobro, não é? Mas é chato pagar vinte reais para ir no cinema. Ah, mas aí a gente deixa o carro do lado de fora, vai de ônibus, Jedi, precisa ir de carro. Então, vamos lá, parabenizar ao doutor Adilson Bernardo, eu fiquei muito feliz, já tinha falado há muito tempo que a indicação mais perfeita que existiria para o diretor técnico do Hospital de Praia Brava era o doutor Adilson Bernardo. Por quê? É um senhor competente, experiente, não sou de puxar saco de ninguém, não, mas eu sempre gostei das gestões do doutor Adilson quando o vi presidir ou gerenciar algum departamento. Gostava também dentro da clínica dele, que era a clínica de exames admissionais, então, sempre gostei da postura dele. E isso nos traz mais proximidade. Porque, assim, às vezes as pessoas... Hospital de Praia Brava, desculpa, não é pela distância, não porque eu vou ao Parque Mambucaba, visito meu amigo Canindé, o problema é, não tinha entrada, a gente chegava lá, não conhecia ninguém, as pessoas de fora, as pessoas que a gente não tinha acesso. Então, eu tenho certeza que a ida do doutor Adilson para lá vai nos dar uma abertura de pelo menos poder... Não é influenciar, não, mas poder dar sugestões. A gente pode dar sugestões, dentro do Hospital de Praia Brava, que se torna mais próximo. Então, parabéns, doutor Adilson, pelo cargo que assumiu, e tenho certeza que vai fazer muito por Praia Brava e por Angra. E parabenizar também a Secretaria de Cultura pela programação da Festa do Divino. Acho que a gente tem que divulgar esse final de semana, sexta, sábado, hoje também tem a novena, mas todos os dias a Festa do Divino. e amanhã, às 11 horas de amanhã, no Cais de Santa Luzia, tem a chegada do Menino Imperador. É uma tradição aqui no nosso município. Vale a pena para quem gosta de festa. Vamos lá prestigiar. Muito obrigada. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Bem, antes de encerrar, eu falei aqui no início quem? Não, não está escrito. Você vai usar a palavra? Com a palavra, vereador Carindade Social. Bom dia, boa tarde. Já é meio-dia? É. Queria aqui pedir desculpa que eu que estava na presidência desse pedido de vista aí, eu sou meio pajé nisso aqui, sou lá do interior, e eu não vi, não tive acesso a essa questão do uso campeão aqui da casa. Mas, vereadora Tite, eu sou contra o shopping cobrar estacionamento. eu sei que a senhora tem essa opinião, mas nós dois agora vamos entrar nesse debate, só a favor que não pague mesmo. Vereador Canindé, ainda bem que nós temos opiniões divergentes em algumas situações, se a gente pensasse tudo igual, não daria certo, não é? É verdade. Então, eu sou contra, sou contra também, mas vou fazer o quê? Até para pagar nós temos que entrar em fila, mas fazer o quê? Então, eu sou contra o shopping lá, eu acho que o shopping, se deixar lá aberto, vai ter mais venda. na verdade, aquilo ali não é nem um shopping para nós, aquilo é galeria, construíram e empurraram aí na nossa garganta, que shopping mesmo, a gente sabe o que é um shopping, não é? Então, eu sou contra aquilo ali, sou contra o estacionamento, ser pago. Canindé, agora eu vou defender um pouquinho o shopping, eu sei que alguns podem considerar a galeria, mas é o que temos, e é o único no Brasil com entrada por terra, mar e ar. Não, concordo. Então, nós temos o nosso mérito. De vez em quando, eu defendo um pouquinho do que nós temos em Angra, já não temos muita coisa boa, então, se é o único do Brasil, a nossa UPA pediátrica é a terceira do Brasil, o nosso shopping é o único no Brasil com três entradas. Não, mas tudo bem, Tite, eu sei que não sou contra o shopping, só acho que o estacionamento tem que ser aberto para o povo. Então, é isso que eu queria deixar claro aqui. Parabenizar ainda, doutor Adilson, foi uma luta, quando eu ganhei a eleição e muito antes, eu dizia ao prefeito Fernando Jordão, vamos ter que rever o Hospital de Pai Abravo. Então, eu puxei essa luta, os senhores vereadores sabem, não é, vereador Zé Augusto? Presidente, todos vocês sabem que eu venho atrás, sempre dizia, porque o hospital tem que ser aberto, sim, para a nossa população. Então, o doutor Adilson está lá, eu quero aqui agradecer o presidente da Eletro Nucrear e o prefeito Fernando Jordão, que foi uma indicação do nosso prefeito, aí do doutor Adilson Bernardo. Gostaria de agradecer também a Eletro Nucrear por ampliação e reforma do posto de saúde do Parque Mambucaba, como eu disse ontem aqui, na prestação de conta que esteve aqui. Chamar a atenção também ao secretário de saúde, uma prestação de conta sem a sua presença aqui é lamentável. Então, eu quero aqui, eu sou, quero sim, defendo o governo, mas eu acho que não pode fazer, dizer que aqui tem um monte de boneco aqui não, está, secretário? Canindé, você me dá uma parte rapidinho? Posso. Achei um desrespeito a você, Jane, a você, Canindé, nenhum secretário ter participado ontem da prestação de contas do primeiro quadrimestre. Na próxima, não sei se é a lei, não sei, se não estiver aqui, não farei. Vereador. Nós não somos boneco, nós fomos eleitos para representar o povo. Então, eu não vou aceitar aqui vocês, secretário. Eu lutei muito para chegar aqui e agora ir contra o povo, não vou contra o povo. Pode dar o que der, não vou. não ganhei nada até agora, só ganho meu salarinho de vereador, está muito bom, mas eu não ganhei nada até hoje. Então, eu quero, exijo respeito com esta casa como vereador. Senhor secretário, se o senhor acha que a gente é boneco aqui, nós não somos, não. Nós estamos aqui para ajudar o município. Agora, vocês têm que ajudar também, têm que vir aqui e dar a resposta para a população. É isso que eu quero deixar aqui registrado nesta casa. Dá uma parte, vereador. Realmente, aqui, para complementar a fala da vereadora Tite e a sua... Fizeram isso com você, não é? Fizeram. Eu quero parabenizar a casa, a Câmara, aos vereadores também, Jedi, Marcos Santo Antônio, Irineu, o nosso secretário, a todos os funcionários da casa, o Luiz Eduardo, o Chodo, a todos os funcionários, que mesmo a prefeitura não enviando para uma audiência pública uma prestação de contas, todos os secretários. Veio o controlador, que muito bem nos respondeu a tudo, o Roberto Peixoto, e veio também o secretário André e algumas outras pessoas de alguma secretaria, representantes. Mas, assim, o importante é que essa casa, mesmo sem os secretários, nós abraçamos a audiência, fizemos como se todos os secretários estivessem aqui. Então, eu parabenizo a essa casa por ter feito com o mesmo carinho como se tivesse todos os secretários. A nossa parte, o nosso trabalho foi feito com muita atenção e com muito carinho. E também o Roberto Peixoto, que nos ajudou, colaborou muito com a gente nas respostas. Então, parabéns a essa casa. Vamos ressaltar aqui a presença sempre aqui no nosso plenário. Aí eu não posso ser covarde da presença do Aurélio aqui, que sempre está aqui presente com a gente. É o único que faz presente aqui. Há outro também que sempre está aqui com a gente, o João Vili. Não é isso, presidente? Agora, eu quero dizer aqui, dizer que, para transferir um queimado do hospital do Pai Abrava, foi preciso o prefeito fazer contato. Eu pedi o secretário, o secretário não me respondeu, nem nada. Se não está feliz, secretário, deixe essa pasta, coloque uma pessoa aí que quer trabalhar e quer desenvolver. Eu vou começar a rasgar o véu aqui, porque, para mim, eu não devo nada a ninguém. É isso que eu quero dizer aqui. se quiser bem, se não quiserem eu do lado, explodam, porque o povo me colocou aqui para representar a população. Então, eu quero, vou começar aqui, senhor presidente, a rasgar o véu aqui nessa casa e dizer a verdade. Não devo nada a ninguém, estou aqui limpo e puro. Secretário, vamos trabalhar que a população do Bracuí está lá com o posto de saúde abandonado. Bom dia a todos vocês, e fiquem todos com Deus. O senhor tem razão, vereador Canindé? Eu só fico preocupado porque eu não quero perder a vossa excelência, não é? Ficar... Por favor. Porque se o senhor passar mal, vai ser difícil, nós vamos levar o senhor para onde? Senão o coração explode. Bem, antes de encerrar, eu falei no início da sessão, até com relação à fatalidade que aconteceu com o nosso delegado aqui da Polícia Federal. É até bom a gente esclarecer, porque os jornais colocam muitas notícias que colocaram que é porque ele estava investigando a morte do ministro teorias da VASC. Essa investigação já está em Brasília. Ele fez a investigação, iniciou aqui, porque ele é o delegado da área. Realmente, é uma fatalidade, a gente tem que apurar todas as hipóteses, mas é diante da violência que a gente vem vivendo. Nós sabemos bem o que é isso, a gente, numa cidade do interior, que, normalmente, a gente busca paz, e, hoje em dia, tem locais que a gente não pode entrar. Ou pedir permissão para andar no meio da rua. É um absurdo. Então, eu falei na oportunidade de um movimento que a Polícia Federal está fazendo, e aí eu peço a vocês que estão nos assistindo, vocês que aqui estão, muito melhor do que criticar, do que falar, é participar. Então, está aqui o movimento da Polícia Federal contra a Corrupção, que é Eu Apoio a Autonomia da Polícia Federal. É uma PEC que está para ser votada lá em cima, em Brasília, a PEC 412, chamada PEC da PF, e eles não querem que passe de jeito nenhum. Então, eu peço para vocês que entrem no site da Polícia Federal e cada um de nós podemos fazer a nossa parte, procurando saber sobre o movimento, fazendo parte do movimento, apoiando, assinando, porque esses, sim, estão aqui para combater. Agora, a gente não pode deixar que sejam freados como esse governo que, infelizmente, ainda faça parte desse partido, esse governo que, infelizmente, vem fazendo burradas em cima de burradas e, a última, agora, trocando o ministro da Justiça para que seja mexido na pessoa responsável pela Polícia Federal. Isso é um absurdo. A pessoa responsável pela Polícia Federal tem que ser escolhida por membros da Polícia Federal, não por membros daquele que querem mais esconder certas coisas ou botar amigos para que não aconteça o que a gente vem assistindo. Aqueles mais santos é o que vem acontecendo as piores coisas. Está difícil de a gente assistir. Então, vamos dar força para os nossos policiais federais para que eles possam ter autonomia e não sejam mandados por aqueles que querem se esconder deles mesmos. Então, nada mais havendo a tratada ou por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ser realizada no dia 6 de junho do corrente ano, às 9 horas da manhã, no plenário do presidente Benedito Adelino. Obrigado pela presença de todos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.